Alô galerinha Alô, 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 alô Live do meu aniversário E aí rapa? Ah mano, nem fudendo, mano Não, não é isso não, mano Claro que é, pô Vai ter outro, vai ter outro, né tem? Ah, na moral, mano Ah mano, que moral aí, na moral E aí Vi, que bom Não, não, não Beleza, mano Caralho, amor Pelo amor de Deus, eu tô jogando com o Netinho Caiu do aleatório aqui com o Netinho, pelo amor de Deus Tá maluco, mano Tá falando com quem? Tá falando com a minha esposa, mano Já ganhei o fone do teu sorteio lá, pô Ah, já ganhei o fonezinho, nossa, aí sim E tu tá usando o fone? Oi? E tu gostou do fone? Gostei, gostei, pô Tá usando ele, não? Tô Tá usando ele? Ah, da hora A voz é muito boa Tá, mano, na moral, hein Aí ganhou o fone, agora é um jogador aleatório Boa noite, chat, boa noite a todo mundo que tá chegando pra mais uma live E aí, Igor E aí, Leonardo E aí, cara aqui E aí, Juliana E aí, chat Tuzinho aleatório aqui com o Vick Caralho, eu nem fudendo, mano Já ganhou o fone nosso aí nos sorteios apoiadores aí, ó O homem Galera, a mãe, passou de meia-noite eu tô fazendo 23 anos, galera Né? Passou de meia-noite eu tô fazendo 23 anos, capa Tá em live, Neto? Tô, tô Acabei de abrir, mano Primeiro do dia é contigo, velho Ah, passou de meia-noite hoje é meu aniversário Sério? Sim, vou fazer 23 anos Vamo, Palace 23, beleza 23, só de live no Facebook, né? 33 anos, meu mano Vai da onde, ô Vick? Rio André do Sul, mano Ah, mano, eu tô vendo, velho Caralho Ei, mano, vocês não vão ver se você desgraça do jogo, não, hein? Galerinha, aquela livezinha pra animar aí, passou de meia-noite hoje Eu tô completando aí mais um ano de vida, meu aniversário Então cola comigo aí FB.J. barra Netenho Vem comigo Tô jogando duas aleatórias aqui Cola aí Meu Deus, cai errado, velho Tem três caras aí, né? Cai errado, cai errado Vou ficar aqui em cima Vou esperar você pegar arma, velho Peguei uma rampa Peguei um M4 aqui também Tá dando muito retorno, viu? Tá dando muito retorno de tudo aí, velho Tá dando muito retorno de tudo aí, velho Tem que arrumar depois do microfone aí Vamos tentar sair daqui Esse cara aqui meu marcado Posso ir pra direita? A porra Aqui acabou Aqui acabou Aqui acabou, galera Aqui eu não consigo escutar nada O homem tá com o voce liberado Galera, meu aniversário é só dia 20, tá, mano? Não vem, não vem dar feliz aniversário agora não pra nos zicar, hein, velho Beleza? Né, pô? O negócio de dar feliz aniversário antes aí vai zicar o bagulho, tio Mas não Deixa o like aí, todo mundo que tá aí, mano Compartilha e vambora, velho Porra, viking Porra, viking Foi mal, velho Não conseguiu, eu tô... Eu não consegui nem montar direito, velho Caralho, velho Nossa, eu nem fudendo Mano, minhas mãos tá suando, velho Suando mal e escorregando da mão, velho Aí, aí o sprint vai sair bem Como é que tá desse jeito? Ô, louco Caralho, mano Valeu, 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 valeu Valeu, valeu pela play, viu, mano? Tamo junto aí, obrigado aí pelo carinho Parabéns pelo fone aí também, é nóis Ô, valeu, mano, tamo junto Ai, velho Eu vou chamar ele de novo aqui, se ele estiver online Vai dar pra jogar mais uma Tava muito nervoso Cadê? Viking Acho que ficou offline Tá frio, né, mano? Eita, eita Tô mandando eleticozinho hoje, galera Ah, esse mapa aqui não dá não, né? Esse mapa aqui não dá não, né, galera? Esse mapa aqui não dá não, né, galera? Esse mapa não dá não E aí, Márcio? Boa noite, Márcio Isso vai ter bolo, vai não Vai ter churrasco amanhã os molequen Military que vão colar aí e a gente vai pro churrascaria Tch ch 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 Una livezinha aí que amanhã é nosso aniversário, galera Aquela livezinha de aniversário Que amanhã não vai ter, depois amanhã também não vai ter Nossa, de novo esse mapa, velho Tá de brincadeira E aí, Luan Patrick, como é que você tá, meu mano? Chatezão, na moral, mano Na moral, vocês que estão aí Chegaram aí, compartilha a livezada aí, velho Faz a boa, deixa o like e compartilha aí, porque é de graça Vou jogar para a mão não, mano Paramos, não jogo Valeu, como é que eu vou vir? Cara, três paramos seguida, velho Três paramos seguida Que isso, chate? Por que não tá jogando cup? É porque a gente já tá na semifinal, mano A gente ficou top 8 no último, tá ligado, Lucas? Aí quando você fica top 8 desse campeonato Você já é invitado diretamente para a semifinal, entendeu? E eu vou jogar só a final Se o moleque passar, por causa que é meu aniversário Eu não vou conseguir jogar, tá ligado? Vai colar o Thug, o maloca aí Passar a manhã de escola aí Vai ficar aí até sábado Aí não é justo, né? Os moleques estando aqui e tal E eu jogar o campeonato, né? Fala, Xará Um PC de 6K no official roda Uns PUBG com 60 FPS sem drop Cara, acho que roda sim, ô Neto É pra rodar, velho Ainda mais que tá muito bom esse preço agora, né? E é, Rafael Soares Salve, mano JTV, salve, salve Salve, boa noite, boa demais Tá bom, ué Como é que tá os players aí? Cara, segunda do dia Tá de boa Tá indo Joga muito tempo ou é novato? Cara, mais ou menos Voltei agora Pouco tempo Bota o fé Vamos fazer uma playzinha good então E gosta de cair onde? Tá bom, mano Tá em live, tá em live Tô Segundo dia do dia Segundo dia Aí sim Vamos Vamos cair mais de boa, então Vamos Com o pai, não Tá Tchau 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 Esqueci só de te desejar os parabéns também, né, mano Calma, calma aí que o aniversário é só dia 20, galera Nuzica não o chat Nuzica não o chat Só tem nós Só uma dupla Não é possível, velho Será isso? Sim Não, não, tem um cara caindo nas casas de trás ali O cara caindo aqui, ó Eu marcar tem um time No time a gente vai lá matar eles Bora Não é possível Bazuca aí, ó Sim Foi tu, foi tu que fez os caras Ah, não, ficou os caras Tá Sei lá O que vocês acham que esse cara é, galera? Vamos ver se vocês são bons de sotaque Eu tenho quantos anos, meu mano? Eu tenho quantos anos, meu mano? 27, mano Você tá com quantos já? Vou fazer 33 hoje, velho Hoje, na verdade, amanhã, né? Dia 20 É É É idade, hein? Tem 24 ali Onde? Marcado? Acho que eu marquei É, onde tá marcado? Vou pegar ela aqui, então Esse cara é de São Paulo ou Minas? Paulista Pessoal tá falando aqui que tu é de São Paulo ou Minas Gerais, acertaram? Sou nada Tu é da onde? Mato Grosso Mato Grosso Aí, ó É raro todo bando de mula mesmo Opa O cara é raro O cara é raro, é raro que tu era de Minas ou São Paulo Certo Que Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso Bora ainda? Mato Grosso A gente vai se encontrar aqui, tá? Chacoal 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 É raro chave, vocês erraram, mano. É que não é eles? É eles lá, vamos embora, é eles lá. Tirar? Certo. Então quem chegou deixa o like e compartilha aí. Boa noite, aqui que vai ter festa depois de meia-noite. E aí tia Dani, como é que você tá? Bom demais? Bom demais? Cala a boca, pô. Carrega nem cúmula. Na casa, aqui na casa. Vai na casa? Sim. A primeira aqui. Já vi. Peguei um. Tá direto? Não. Direito outro. Holy! Holy! Cara, que puxada maravilhosa, hein chat? Tá louco, velho. Que puxadinha maravilhosa. Mas que puxada foi essa? Tua. Ó, eu vou de camp. E aí? itu... e aí? E aí? Ele sabe que tem! E aí? !? O cara pega essa casa aqui e fica atirando em mim lá Tô encostando Vou encostar aqui Vai em cima do vermelho Ó Que é outra bebê, que é outra bebê Comigo é assim, não adianta eu ficar agingadinho pra lá pra cá não Meu marcado tem um cara Meu marcado tem um cara Onde? 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 Seria Onde? Caralho, vai curar o bagnante. Abaixou a cabeça para não levar a ti na vida real. Vamos lá. Vamos, galera. Vou trazer meu kit de reparo aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu amigo do céu. Vamos lá. 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 Acabou a energia de pichate. Olha. Olha o caroço. Vamos lá. 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 Vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mano, fudeu. Vou mais pra direita. Fudeu, velho. Ficamos errado demais, velho. Ficamos errado demais, velho. Vou me andar aqui, ó. Ah, o cara aqui em cima, velho. Eu trolei, velho. Ficamos errado. Fala, acho que eu te troco qualquer coisa. Ah, tá onde? Vai te finalizar, velho. Finaliza não, mano. Fala na humilde, pai. Relaxa, relaxa. Vou te trair de volta, velho. Fala na humilde. O que é esse cara? Calma. Boa. Você confia ou não confia? Confio, mano. Faz a boa. Mesmo se eu morrer aqui, eu vou jogar outra com você, mano. Gente, boa. Boa. Você aceita jogar comigo outra? Bora, porra. Satisfação, né, Tom? Se for você mesmo, mano. Ué. Como assim se for eu mesmo, cara? Não entendi, não. Não. Tô achando que eu tava vendo as vaga? Tô achando que eu tava vendo as vaga? Tô achando que eu tava vendo as vaga. Já vou te trazer meu papo Acho que tem palavra O que é teu chip? Cai lá do outro lado lá, onde tinha marcado Nossa, tu caiu lá do outro lado do negócio lá Marca no mapa aí Peraí, vai aqui, atrás aqui, peraí Onde? O cara levou teu chip embora, mano Foi o cara do teu clã, mano O cara aí, não sei o nome, o nick dele Tô zoando, tá aqui, vai voltar aí Alô! Aí, ó Aí, foi Ele já está de volta Caralho, cara, alguém ia tomar culpa já Eu morri, eu morri Você só mata assim, né, mano, seus bandos de covardes Seus covardes, seus covardes Seus covardes, seus covardes Vou socar vocês, seus covardes Ai, ai Ai, eu não quis matar, cara Meu Deus, peguei o cara de lado, velho Meu Deus, velho Vai me ter medo de tudo, velho Meu Deus, velho Toma, amor Fala, fala, amor Abraço, abraço Valeu, irmão Tamo junto Pô, pra esse cara trocar ideia Eu não atirei no cara Também foi bala Tá vendo aí, velho Que dá a ser bom Tá vendo aí que dá a ser bom, mano? Foda, né? Os bons sempre morrem, velho Tá vendo aí? Tem que ser mal Mal Vou jogar mais uma comanda aqui Porra, não queria meter bala no cara ali, velho Viajei também, né? Fui menino novo, hein, velho Era pra me ter saltado bala no cara lá, né? Fui menino novo, chat Caralho, os moleques Cadê os moleques, mano? É, tu vai fazer 26 anos, pô Tá de sacanagem, né? Vou fazer 23, pô Calma aí Calma aí Vamo lá, vamo lá Fora Satisfação fechar tudo com você, Neto Sou eu, o Chico Você é o Mateus ou o Chico? O que aconteceu? Ah, pode crer Ah, pode crer Fazer 23 anos, chat Você não confia, não? Facebook não avisa a gente que raiva Ué, tem uma solid fire, mano Tem uma solid fire, mano Tem uma solid fire, mano Pode, pode, pode dar a cala aí, né? Você Pode, pode dar a cala aí, né? Pode dar a cala aí, né? Fazenda Vamo lá, vamo lá, Aline, alain, a nuca Um bairro E aí, Chate, como é que vocês estão hoje, mano? Fala pra mim. Tem cara em cima, eu fui embaixo, ó. Peguei uma alga aqui já. Pegou alga? Peguei. Vou te matar agora, vou te matar. Fui ou não? Fui ou não? Você me conhece? Você me conheceu, eu não te finalizo. É o Netenho, pô. Errou, errou. Não é o Netenho, cara. É o Netenho, sim. Eu conheço sua voz, sua delícia. Ô, Netenho. Ô, ô. Que vazou? Ei, Neto. Qualquer fita, Neto. Pelantrinha, hein, Neto? Pelantrinha, tu vai morrer, Pelantrinha. Não tem fita, não, pra tu hoje, Pelantrinha. Bora ver, bora ver, então. Você é amigo do cara aqui debaixo? Você é amigo do menino aqui debaixo? Não, não. É o Yunder, pô. Ó. Vou subir de 12 pra te buscar, Pelantrinha, fique tranquilo. Drop só 12, meu mano. É isso, pah. Drop só 12, boa. Busca. Ah, paraí, babagaba. Foi o menino novo. Não vou matar, não vou matar. Tô chegando. Ai, cara. Cura aí, cura aí, cura aí, cura aí. Não, 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 mata, não, mata, não, mata, não. Ô, 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 Chico. Cura, Chico. Vamo, 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 vamo. Ô. Eu ia baitar dizendo que eu tava de 12, mano. Eu dei errado, mano. O Pelantrinha que tá de 12, esse vagabundo aí, velho. Não, eu tô aqui, ó. Bizão. Ai, bizão. Ô, vamo pra cada um pro lado e depois a gente troca uma ideia. Ah, agora não tem como ir no soco não, porque eu tenho muito cara vivo. A gente vai se fuder quando se for agora. Já, já, valeu. Falou, falou. Falou, falou. Nem te conheço. Meu Deus, tem mais cara na direita. Tem mais cara na direita, cuidado. Meu Deus, tem muito cara aqui, velho. O que que tá acontecendo? Não. Só se esconde, só se esconde aí. Que lado, tem muito cara na direita, que boa. Parei lá também. Um ali? Sim. Matar esse cara aí, velho. Tá, meu irmão? Puxar esse cara aí, velho. Bora. Do nada, vai. Que lado, velho. Que lado, velho. Aqui em cima. Meu Deus, tu me deu o HS, velho. Estra cai, estra cai, estra cai, estra cai. Estra cai, confio. Ufa, Chico. Matou, joga muito. Tu me deu o HS, velho. Meu Deus. Foi mal. Ei. Não, os moleque, os moleque. Não. Não, não matam não. Não matam os moleque. Pera aí, pera aí, mano. Ah, eu vou sair, vou sair, vou sair, vou sair Dá pra saber quem é O bicho me deu HS, velho Ai cara, parece o Fah jogando comigo, me dando HS Só só pra... Mas pelo menos esse aqui resolve, né Fah não resolve, né? Tchau, os cara ali Tchau, há quanto tempo já, Chico? É que eu já vi isso desde 2020, mano Consegui pegar um PC melhor aí Tá rodando hoje, que boa Tchau os cara aqui, velho Ó O cara chegando aqui mesmo Onde? O meu pigato Tira a cara, tira a cara Piquei um, teu outro tá aqui fora Tá Tô sem vida Ó lá, sei lá, se cura Não tenho Pede kit Tá pedindo no botão do meio, pedir medicamento Aperta botão do meio do jogo e pedir medicamento Vai Valeu Revive aqui, ó Tô vindo Tô um ou dois aqui, acho que é só um, mano Revive esse valor Tô vindo passada de dois 8x aí, ó Eu tô frio ainda, não aqueci ainda não, velho Tô frio Tô frio, frio, galera Tá frio, né, mano O cara pra direita, velho Tô marcado Tô marcado tem um 4x Lá se pega aqui, galera Olha quem é, vamo lá, vamo lá Hã? 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 Eu não soco esses malucos aí, velho Aaaaaii, caralho, velho Isso tava só uma, velho Eu não soco ele porque esses caras deixaram nós viver, né? Vai, Zé, lutei Ah, me pegou luteando Vamos, vamos, vamos Deixar dois no soco aí, vai Vamos fazer uma brincadeira aí, vai Pira o capicolete aí, todo mundo aí, vai Eu vou bater no para aí, porque ele é mais velho Eu não gosto de bater em criança, não Que isso, mano Bora, bora, tá valendo Tira o capicolete, tira o capicolete, tira o capicolete Atirei, atirei, atirei Valendo, valendo, vem Tu tá bêbado Tu tá bêbado, tu tá bêbado Tu tá bêbado, porra, tu tá bêbado, parei Tu não soca não, porra Caralho, que mão pesada, mano Tu tá valendo mesmo, hein, na academia Pega ele, pilanta, confio Dá um drible nele, pivete Valeu, valeu Ô, pilantrinha, teu azar é que o paraíba Ele é muito fraco, mano, no soco, velho Coitado, mano Eu tô precisando malhar, mano A academia pra nós Porra, o pai, que tal teu pai tá forte Tu junha o muque do pai, né, o paraíba Tamo junto Tamo junto, é nóis Valeu, valeu, rapaziada Ai, caralho Resenda da porra, velho Bora Pega de... O meu capicolete sumiu, velho Vamos trabalhar aqui Aqui, ó, tem um monte aqui, ó Aqui também tem, ó Olha, olha a redzone aí Qual é a redzone que caiu na minha cabeça, galera? Pouco, né? Vou pegar um carro aqui na rua Para Para Chega mais Chega mais Opa Chega ai, chega ai 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 Zona. A verdade a live está tudo certinho em chat, está vendendo em mil só O cara é para a esquerda O cara é para a esquerda O cara é para a esquerda Ele está na ponte Ele está na ponte Ele mata esse cara da ponte Ele para que mata ele Ataca da esquerda primeiro Mou muito véi Fica na ala Não tem mais da esquerda Vou curar lá no carro Tá tomando os venenos na academia, soco forte da peste É porque tu soca fofo né paraíba, soco forte É foda né Vou pegar aqui na direita Só curando o colete Só Bora puxar Ó foi o outro ali marcado Passar Marcado tem um Mata ele Turou velho Ah também por causa da Também encosta velho Outro time encosta Meu Deus do céu velho Quanto cara velho Quanto cara Porra velho Eu tenho um transmissor de chamar a gente e eu lá Te deita e te cura Eu tenho um transmissor lá dá para tu me chamar Eu tenho aquele negócio de chamar Tá legal Aí aproveita aí Já pega meu chip aí Já pega o negócio de chamar aí Dá um time aí Segura um pouco a safe aí Mas eu compro meu primeiro PC game Pode jogar contigo Parabéns pela aquisição aí Meu mano Que cês cara mano Achei que ele morreu Ah tu foi inteligente Tem smoke Nada zerado Tenta chamar eu aí Dez segundos Chama eu Chama eu Isso não Aí não Tem que chamar outro lugar Aí tu vai morrer e corta Corta e corta bebê Agora já não volto mais não Na verdade eu volto na outra safe sim Valeu Chico tamo junto tá Valeu valeu neto Valeu mano Valeu é nóis Valeu pela playzinha Valeu Valeu É o Chico Tuf Ah já sei porque tinha muito cara ali Eu tava sem modo stream Mano Tava sem modo stream Puxa um monte de cara ali Tá sem modo stream Tá ligado Brotou um monte de boneco Lá na treta Quando eu vi o Nick ali Naquela ponte Deu caralho Quinta boneco Neto Acha que o PUBG Pode atingir a auge de novo Caso soltar uma atualização Boa Mano Difícil né mano Eu acho que sei lá Sabe netão Antes de mais nada Feliz aniversário de entrada Porque depois já já não vou estar Saúde Paz E continue sem essa pessoa especial Humilde Valeu Valeu Tamo junto Irmão Obrigado pelo carinho Aí tá É nóis demais Tamo junto Tamo junto Ttttt Satisfação Neto Obrigado pela play Mano Uma honra jogar o seu lado É nóis É nóis Matheus Você é da polícia Ah, mano, nem fudendo Se eu tiver caído com o Neto aqui Ô, Neto, na moral, mano E aí, bebê? É tu, Neto Pô, Neto é foda, cara Mano, demais? Cara, nem fudendo, mano Vocês estavam usando efeito, não tá? Eu sou DJ maloca, rapaz DJ maloca, papai Vamos descobrir, então Se jogar bem, é o Neto Se jogar mal, maloca É, é isso aí Tá louco, maloca é massa Pô, tu tá comendo o game, hein? Tá quase, tá quase ouro já, né, safado? É, pô Pior que eu jogo a perra a tempo Só que eu jogo muitos ouro por dia, tá ligado? Sim Dê, dê, dê Bora, bora Caralho, Neto, te assisti Bora aqui, ó Te assisti quando eu era criança, viado Não, opa Cotar fez um pouco no Bote black Cara, eu tô nervoso pra caralho Bebezinho Tchau 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 Vou pegar uma doze aqui Vou pegar uma doze aqui Vou pegar uma doze aqui O cara corta os dois lados Na direita também tem mais Puxa a porta, puxa a porta ai Não, não, não Vem pra trás, vem pra trás Vem cá, vem cá Ele vai curar o amigo dele ali Vem, vem rápido Passa o plano, passa o plano pra gente achar kit Achei kit Achei, tem mandagem aqui dentro também Tem mandagem aqui dentro, reseta, reseta, reseta O louquinho meu E ai Carlos, e ai Gabriela, e ai Leticia, e ai Isa E ai Lucas Forstou atrapalhando Maravilha Acordou Mata se 蛇 Tá aqui dentro, ele tá aqui dentro Tá vendo o autobus, não vai Não, é daqui em baixo Tô procurando pra jogar Ah velho Muita vantagem dos dois ali Só que os caras não vão jogar, tá vendo velho Só os dois x1 não vão jogar Não, não vai jogar Esses caras jogando Ah velho Amassa Aê, não matou não, mano Meu pai senhor tá longe Matou meu amigo, vagabundo Que isso, Neto Matou meu amigo, vagabundo Que isso, mano Ué Matou meu amigo, tu não quer morrer Ué Tá zoando, mano, é nóis, pô É nóis, é nóis, tamo junto Tu tava full? Sim, sim, tava full Só que tava no piso, passei olhando pra direitinho É o Fa, mano É o Fa, meu parceiro Ah, mano, meu Deus, velho É sério, aí, cê matou ele O Fa O Fa, você falando que eu tô... Tava na maldade, tava no piso, derrubou o correio pra finalizar É A casa tá lá, também E aí, meu amigo, velho Como é que cê tá? Tá preparado pra amanhã? Comer muito? Maloca, vou pegar essa Snap aqui pra dar uma canta pra você, meu amigo Caralho, esse vermelho aqui tá difícil, hein? Vermelho aqui tá difícil, velho Vou dar uma canta pra maloca bem aqui, galera, ó Ai, errei, maloca Quem me perdoe Eu irei me redimir Maloca foi pra academia, galera Mandou mensagem pra mim É assim, pô, neto Caralho, mano Amanhã eu vou Mas talvez eu vá de cadeira de roda Por causa que... Peguei muito forte com a bunda Cadê essa 3x que brotou aqui? Cada um comprou um prédio aqui, né, mano? Ninguém joga, velho Ninguém dá cara, olha isso, velho Toma aí pra tu, maloquinha Porra, aqui tem palavra, caralho Toma aqui também, aqui, ó Vem, vem logo também roubar Vai, dá cara aí, Zé Prédio, safado Coralho pra mim agora aí, vai Vem, filho da mãe Vem Vem Lá dá Ai Ai Caralho, dá cara aí, ó Toma aí, ó, vagabundo Vamos ver se quer essa aí, então Pra ficar garoto Essa nava botou firme Aí eu tô todo... Aí é foda Aí é complicado Aí é complicado, né, mano? Chat sem compartilhamento Só, chatzão Compartilha essa bagaça aí, meu amigo Vambora Você confia ou não confia, Gunter? Confio 100% Vou dar uma conta pra você, meu amigo Vai, maluco, né, velho Toma aí, ó Ai, minha 3x ficou pra trás Essa granada aqui é até ligada, ó Ela tá lá atrás do Minecraft, ó Segunda vai Valeu Mano, acho que ele ali é o doente do Favre Mano, é dois dois diferentes Tem aquela bagaça ali, velho Falei, ó lá Falei com a doente do Favre Morreu Vou esperar a skin Esse doente O que eu tô fazendo, velho? Que porra que eu tô fazendo Minha vida aqui Agora o Netinho Vai entrar em ação Netinho Vai entrar em ação Tá pensando que é só os caras Que sabem jogar duro? Vou mostrar pra vocês agora Que o Netinho também sabe jogar duro Configurou agora, Netinho? Vai Configurou, né? As paradinhas suas Configurou o que, velho? Minha paradinha o que? Configurou o que? Configurei o jogo? Isso que é isso Ah, sim Meu Deus É a doente da Alessa Ah, não, mano Tem gente imitando o Nick do Favre Aqui eu parei de jogar hoje, velho Não é possível, velho Não, aqui eu parei, velho Não, não, não Eu parei, velho Sério mesmo Eu pesquisei a vida Tudo nesse jogo aqui, mano Ô, Johnny Tá dando gosto, né, Johnny? Tá duro ali saber que era eu, né? O safado Acho que eu não sei, ó Vagabundo, safado E o Favre, né? Vagabundo Dois vagabundos Olha lá É a doença da Alessa, velho A Alessa é aquela menina que eu joguei aleatório Nas antigas, é, não é? Temo dela Temo dela Temo dela Temo dela Temo dela Cadê? 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 Que amor do Levi Vocês são foda, né, mano Nossa, você fechou lá pra baixo Mano, que jogo de parada, velho Tá louco, só os duros Só os duros, galera Que isso, só os duros, velho Só os duros, velho Que loucura, cara Só os duros Tá louco, próximo camp dos meios Mesmo a gente pegando top 8 Eu vou conversar com os moleques pra gente Não ir direto pra semifinal não, mano Pra gente jogar o qualify Daí da primeira fase, tá ligado É mal bom criar conteúdo, velho É Jogar qualifazinho ali, pá Né, não? Eu gosto de fingir aí pra semifinal Aí é foda, mano E olha lá, achei Mano, aquela porra ali é bot, velho Pela movimentação eu conheço Caralho, eu sou muito bom, né, velho Eu conheço a movimentação dos bots, né, velho Caralho, eu sou muito bom, hein Ai, te fodeu, bot Eu não vou te atirar não Pra me espotar aqui no idiota Eu vou embora Matar o bot não Bot safado Eu vou te atirar não, né, velho Mano, eu vou te atirar não, né, velho Mano, olha isso, eu matei dois bonecos, galera Eu caí, eu caí no... Eu caí bootcamp, nem parece Mano, eu tô com duas kills e caí bootcamp, velho Que playzinha, hein, velho Mano, eu tenho que ganhar essa play aqui, velho Na moral Morri, velho Olha lá, morri de cima de fora Nossa senhora, velho Tá louco, que playzinha merda, velho Tá louco, velho Obrigado pela play aí, mano Tô de bom pra você, mano Tô de bom pra tu aí, tamo junto T, 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 t Caralho, velho Tá louco, morri pra doente ainda, velho Olha isso Pô, mas na moral Que playzinha merda, hein, velho Tá louco, velho Na moral, velho Olha isso, mano Caí bootcamp, velho Eu acho que nem se eu caísse safe Eu ia estar com duas kills nesse final aí Na moral, velho Na moral, sério mesmo Mano, acho que eu vou montar um time, hein Eu vou montar Vou montar um time Vou montar um time Aqui eu vou jogar Cada moleque disse que ia colar esses arrombados, velho Filha da mãe, velho Deixa eu chamar o FAQ pra eu jogar um Maloca não tá conseguindo sentar, não Maloca tá machucado, velho Jogar sem modo streamer Sem modo streamer Opa E aí, Fá E aí, de boa? Bom Oh, eu posso fazer um negocinho rapidão aqui, velho Antes de dar play? Ah Falei, falei Não, eu ia fazer um negocinho aqui, velho Caralho, você morreu pra doente da Alessa, velho Porra, tu viu Mano, tu viu que parte da merda que eu joguei ali, velho Oh Eu não sei se você lê o vídeo Ou se você lê o chat Mas eu matei os dois caras que estavam ali E morri pros caras, velho Fiz uma gasolina no chão e matei os dois, velho Ah, é por isso que eu vi você morrer Eu achei que eles estavam Não, eu matei os dois na gasolina, pô Fiz uma trapzinha, né Por isso que eu falei no chat ali, tá ligado? Falei, olha Eu morri, mas matei os caras Mano, tem várias doentes nesse jogo, velho Tem o doente do Levi Tem o doente da Alessa Tem o doente do Link Tem o doente do Vegas Tem alguns doentes aí, velho Eu que dei a ideia de botar esse nick aí Por que será, né Complicado, né, mano O ar me quebrou E aí, o da Hill Bom Eu ia jogar com os moleques do time Só que os filhas da mãe não apareceram, velho Ah, vê o que você falou aí Você ia jogar com eles Vou mais não Vamos, Daly Tá quente hoje, né, então Cara, vamos ver, né Não joguei ainda É difícil Vamos ali, vamos lá Tô contigo Tô te seguindo Onde você foi Eu tô indo atrás Empurrando Quer dizer Tá de fora, velho Deixa eu dar um bird aqui O que falou do maloca aí? Que ele não tá comendo de jogar Porque não O maloca, ele Ele fez academia E tá com o bumbum doendo, mano Nossa Mas pera, como assim? Ah, o bumbum dele tá doendo Tá levando ferro De outra forma, então Entendi É Ó, vai Que é uma lojinha Gente, a gente viu Tô, ó Tô, ó Tô, ó Tô, ó Tô, ó Tô, ó Tô Tô, ó Tô, ó Tô, ó Tô, ó Tô, ó Minha menina Mirinha jovem Tem cara com nós, eu vou cair junto contigo Vou cair pra direita aqui Ai aqui lascou né, o cara ta de... Na verdade de sniper aqui Ah, eu to de... Mati ele É porque que é tu velho Carai meu, teu amigo ta ganhando bala pra caramba Que isso 3x1 Mentira, tu acertou um só meu mano Mano eu gravei aqui, eu acertei 3 gente Tu acertou 2 Ele ta de quality 3 bebê Eu só não cai pra esse cara Porque eu achei um quality 3 tá Eu tomei 2 tiros de sniper né Tô puxando aqui na frente Fah Eu to sem vida, eu to sem vida Tem um kit aqui Fah, vem cá, vem cá Dropei aqui ó Ah, eu também não morri pra ele Não, 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 ele não pegou Tô dando kit Ah, ele bangoiou Toma Nossa Toma Eu acho que você me respondeu se você realmente tava quente Você ta pegando fogo Ah Ah maluco Foi ruim esse daqui ó Trururururu Esse daqui foi um strife bala Eu vou usar 4 ai Chega ai Ó, no muro Granada noi... Nossa Nossa Não pegou a granada Tem uma granada ou não? Eu acho que sim Ah velho, outra granada tio Eu não consegui ver a janela não Tem um minuto Aqui eu joguei, tá? Boa, boa Ainda bem que ele não olhou pela lateralzinha da janela e ele me via mano Dormiu os caras aí Então Máscara chegando velho, mais granada aqui na frente Tô marcado Tá Tem um Oh, Guilherme Acabei de jogar coisa Então Acabei de jogar coisa, já veio atrás de mim já Já veio atrás de já tomou bala Tem mais, né? Não Vou pegar esse kit aqui na direita Vou pegar esse perigo aqui Tá do amigo dele, hein? É, então Acho que o bagulho é subir, hein, né então? Não por nada Não é, né? Oh, qual teu colete aí? Qual teu colete aí? Qual teu colete aí? Colete dois Cê tá com o reparador aí? Não peguei ainda não Tá, então eu vou reparar o três e vou te dar o três aqui Pera aí Começou Começou o mute É o mute Humilde Que eu sou o mute, ó Cadê? Aqui, ó Dropa aí Pegou? Peguei, peguei Mano, aqui eu vou subir, viu Acho que é o melhorzinho Vamos matar os caras aqui da frente Bora Ative no chão, viu? Não, não, já tenho Eu quero uma 2x, deixa eu ver Eu vi o cara aqui na pedra, Neto Olha o laranja Tá pegando o muro Ele passou? Dois caras Dois caras indo pra esquerda Eu fui esquerda Esquerda, tá Isso Marcado aqui Eu vou passar aqui na frente então, né? Então, um já passou pra esquerda aqui E o outro tá no muro ainda Não vi nenhum ainda, pá Ele tá no meu laranja Um no meu laranja é 100% Vi ele Tomando o peito já Pra ficar ligeiro Tá dentro Ai papai Vacila não que nós maceta O outro tá pra direita, né? Tu falou? É, pro muro Tá ali, tá ali no marcado Tá no marcado ele Tá no marcado o outro Fala, tá os dois dentro Tá, eu vou subir o morro aqui, ó Só o morro que eu vou pegar aqui a frente aqui É Será que nós tá bem separada? Deu a cara aqui, tirou Ai, ai, se perder, irmão Não vejo nada por trás Mas se é por trás eu pego ela Isso aqui tá no quartinho, ó Ai, passou o cara atrás de mim aqui, véi É a gosto isso aqui, ó Tô cego Vai fazer uma nade lá dentro, ó Tá, postei aqui Pera a costa, véi Pera a costa, sim Pera a costa, sim Passei? Tô tentando, véi Pera a costa ali, véi Pera a costa ali, véi Deixa eu ficar nele aqui, ó Ai, peguei o costa Nossa senhora, véi Pegou daqui, né? Ai Tá doido, ó É o outro, véi Ai Tem que ter matado esse que morreu, boa Morreu Três caras ali, véi Era, né? Ah, tá meio de lado, véi Que porra é essa, véi? Incursou um carro lá atrás, véi Neto, porque tu não tá no campo Porque a gente tava sem final já, ó, Rafael Mas a gente ficou entre os top 8 do último campeonato que teve desse aí E aí a gente já tem vaga, tá ligado? Ah, cês passam direto, véi? É, passam sem final É igual a... A final latão lá, tá ligado? Quem chega em top 8 tem vaga na final do próximo, entendeu? Aham Mas eu não queria ter vaga não, mano Prefira jogar, tá ligado? Próxima vez eu falava, moleque A gente ia givear a vaga e jogar, mano Foi mal bom E aquele conteúdo também, né? Cara, eu dei um spray bonito ali atrás, viu, véi? Não, foi lindo Foi lindo, pô Beril, mano Foi bonito, véi Mano, botou muito cara ali, véi Que loucura, véi Homem Agora ninguém vai mais perguntar quem que é eu Por causa do numeral, tá ligado? Agora ninguém pergunta mais Ah é, né? Agora tô doente do Fá, mano Trocou o nick Voltei a ser o doente do Fá Troquei Tinha trocado antes já Mas não tinha ido É o doente do Fá Salve, Netenho Netenho, sou seu fã Salve aí, ô Rômulo, decolo Salve, meu mano Caralho, aproxima Caralho, quer pesenho Lê, 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 lê Eu fiquei sabendo que você tá forte Tá indo na massa, na marom Tá maluco, pô Nós é natural Nós é tudo natural, meu pastor Nós é tudo natural, ó Ó o muque do pai vindo Cara, tô ficando forte Eu treinei perninha hoje Deixei as pernas fortes Treinar a perna duas vezes na semana Ou uma vez só? Duas vezes, mano Uma vez é pouco demais, velho É, então Tem gente que treina uma, tá ligado? É, uma não dá Poder ajudar, demora muito O negócio tá bom, velho Tá ideal E a perna, ela é a base do corpo, né, mano Tem que treinar bem ela, né, velho É Né, tenho 30, tá boa Me matou, mas me vinguei Tá nula, porra Mas aí é foda, né Tu vem se vingar e vem 30 ghost Querendo com a minha cabeça junto, porra Todo mundo só tirava a viminha ali, porra Aí é fácil Aí é fácil Isso aí era ghost Isso aí era ghost, velho Eu falo com convicção, velho Isso aí foi muito estranho, né Tomando aquele way de ar, claro Vai tomar um wayzinho Quer ir no 1 ou vamos no 2? Vamos no 2, pô Vamos no, vamos lá Vamos lá, um ou dois, já Vamos lá Perdão de estar Perdão de estar Perdão de estar Perdão de estar Mano, tamo bem, tá Mas tem cara com não esse Tá Nossa, tua cara é uma espécie? Tá Matei um aqui já Vou matar dois Nossa, vou matar um mesmo, então Ó, o cara atacou o dragão brasileiro aqui, ó No mid No mid Tá ficando Eu sou de ramba Não, não puxar não Não tem coragem 2, 3 Aqui eu tô grande Aqui lá vai né, tem um Espanholhado tem, espanholhado tem Que isso cara, tem espanholhado Por que meu filho? Tu vai descer daí agora que eu vou te meter bala, rapá Vou dar um corte para o meu telhado Duvido Cara, costa, 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 costa Uma tropa costa, uma tropa costa Tira a cara Tira a cara Tira a cara que eu peguei um Boa Tá Vamos tirar esse safado aí Nossa, o cara tava de 8x aqui Vem cá, vingando Pega aí, pega aí, segura aí, segura aí Deixa eu lutear aqui Vou te deixar grandão aqui Dá para os malucos não puxar Não puxa, não tem coragem Pega aí Deu 8 Tá, não é isso não, é por já Fui uma 4 Milde Rodando kit, rodando kit Você tem Tem um birico, ó Tem, tem, tem Opa Muita calma nessa hora, galera Muita calma nessa hora Quem tá ligado Muita calma nessa hora E lá vamos nós Lá vamos nós E lá vamos nós E lá vamos nós Peguei a 12 também Tá Matou aqui, ó Cara embaixo Pera aí, sim Pera aí, pera aí Eu fiz negócio aqui E o negócio é olhar Ai Caralho, acabou comigo Embaixo Relato Um direita e esquerda Tá, peco Vai para a escada aqui Vou para a escada aqui, ó Fica nessa escada aqui, ó Não, ele tá comigo Hum, te puxou, te puxou Ah, senhora que a gente subiu Eu mato ele Ah, os lucas não Agora embaixo Agora embaixo Que o pai joga Que o pai joga Opa, engasgou Aí tu jogou, tá? Gostou? Gostaste? 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 Me salvou muito Gostaste ou não gostaste? Ah, tu me salvou muito Você gostaste e você não gostaste Eu te salvei Ah, tá maluco Ah, asmei Ah Ai, ai Ai, ai 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 Fudeu, pô Tava Também foi Rilá Ali, né, velho Tem muita manhã Escolhendo o chat O chat não tá acontecendo nada Eu tô olhando pro chat, velho Pô, eu sou uma mula também, velho Caralho, velho Ali era nois a entrar, tá ligado? Ali era muito nois a entrar, velho Mas ficou muito open ali Não, ali é Ali eu também Eu tô olhando pro chat Não tá acontecendo nada no chat Eu tô olhando pro chat, mano Que caralho, velho Pô, o chat tá tudo morto Os caras não falam mais nada Ninguém fala mais porra nem Eu vou até mijar Conto é pu Ai, ai Ai, ai Ai, ai Nossa, eu trolei, velho Ali era eu Neto me rilar E eu entrar na loucura mesmo Se eu morresse Eu morresse na passagem Tá ligado Aí eu tentava resolver Alguma coisa ainda Vou ir sem fazer nada Duro, dureza, dureza Ah, deixa eu dançar Aqui na frente do Neto Aqui, ó Uma remolência do pai Ah, o cara atrapalhar aqui, velho Olha, olha Olha a remolência do pai Tá maluco Ah, mano Deixa eu ficar mais longe aqui, ó E dee Gostou da minha dancinha, Neto? Ah Gostou da minha dancinha aqui? Caralho, que isso Ah, só no gingadinho, esqueça tudo Diz a lenda Diz a lenda que perguntaram Neto, você tem? E ele falou Tenho Aí ficou Netenho Ai, velho, muito bom, até Muito bom, velho Aí dá chegando, mano, não aguenta É beleza Muito bom isso aí, velho O cara é um gênio Quem falou isso, velho O cara é um gênio Os meninos vão chegar quando aí? Oi, amanhã Amanhã Vamos aqui, ó Eu chego, pai Tudo aqui É Neto, a calma Assim fez essa bala Tê, 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 tê 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 Aprendeu A cair de paraquedas Cara, eu sou o melhor Como assim que eu desaprendi Eu sou o melhor, rapaz Você me respeita Aqui, ó Não, tu me respeita aqui Respeita teu filho Quem quer morrer e matar aqui Eu, tu Só me fala O que tu acha? Não, não Você, claro Eu morro, eu morro Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Tô usado a tua cara aqui Pra tu respeitar a polícia Aqui, ó Eu morrer Tinha cara com nós Tu viu, né? Sim, sim Já ficou aqui pra direita, inclusive Ficou pra cá, pai Tá, perigoso É isso mesmo Na esquerda Aqui no final Tem esquerda no final Tá, eu vou lá na frente Aham, na esquerda Amassei um Mas eu me capo Dentro do quarto Dentro do quarto Dentro do quarto Aqui, ó Relaxa, eu resolvo Relaxa, relaxa Que eu resolvo Eu entrei aqui pra... Que eu tô aqui Tá pegando pro canto Fica calma Fica calma, morena Calma esse capo aí já Pra ficar ligeiro Calma, morena Repicou, caiu Duvida Ah, ele repicou O meu dele tá aqui na minha esquerda Vai abrir na minha esquerda Vai abrir na minha esquerda Esquerda Eu tô vendo ele Eu tô vendo ele Fiz nade nele Eu vou fazer outra nade por cima Tá Fica ele Tá, agora eu de dentro Já foi, já Aqui é assim Um pra cada Pra não ter briga Ó, repara o colete Tem M24 aqui no lote do menino Agora dá pra lutear tranquilo Caramba, minhas armas tão peladas É, minha também Por isso mesmo que eu tô falando Pra não lutear agora Cara, com os 3 Tancar muito Tu viu o co-design Tu viu isso, velho Loucura, né Essa panelinha aqui Me gusta Ó, o coletão Ué, eu já tava de colete 3 Ah, eu tô na Dias, né O punho dela O punho dela, você tá? Não, tem Tem, tem Agora eu só vou te fazer uma pergunta Vai Tu quer ou não quer? Tu quer ou não quer? Dropa Tu quer ou não quer? Neto Não, tu quer? Tá, então Ah, eu tô mais rápido Cadê, cadê o punho, pô? Ué, eu dropei aí, pô Não, não, bebê Você pegou de volta Não, eu dropei Eu dropei Ah, já tá na arma Tá na arma Foi direto pra arma Meu Deus Aí, você tá na Disney Ah, eu tô jogando com o doente do fato Acho que eu não tô na Disney, porra É a idade, é a idade, é a idade Olha a minha situação Tô jogando com o doente, velho Disney, Disney é pouco Vai mijar Tu me respeita Eu tô zero kit, Neto Eu dropo aqui, ó Dropei aqui Dropei aqui Que eu vou fazer o kitão aqui Dropei aqui Um pra você aqui Obrigado, obrigado Meu herói Vou lá matar esses caras CX aqui, tu já deve ter, né? Já tenho, já tenho Tem até uma C4 aqui pra tirar os caras do prédio O cara puxando a minha esquerda aqui Um Dropei ele Cadê o outro? Não sei do outro ainda O cara não pufe a sola assim Mas esse cara correu na direção do carro, tá ligado? Ele ia pegar o carro, mano É, mas ele não corre direto, tá ligado? Ele não ia puxar a sola Eu sei, ele tá de revive Puxa esse carro e passa Tem kit aqui, ó Eu vou pegar kit primeiro Pega esse carro aqui, tá? Pega o carro, Fá E passa, fui de esquerda, tá ligado, Fá? Fui de esquerda Vai, fui de esquerda pro carro Vai, 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 vai Na pedra Pedra? Não, não, árvore Matei ele, então Marcado, marcado, Fá Posso passar no drive-by lá? Vai E ele ficou pra trás, ele ficou pra trás Tá, então eu não vou não Peguei, ai Pegou ele Vou subir telhado aqui, Fá Tá, eu tô spotando aqui, ó Eu não spoto nada Passa, continua passando Continua passando, continua passando Vai vir esse cara Tá bem pro meu lado, né? Aí tu morre, não? Encarei, encarei Acabaram de trocar tiro Vai cair, sentem-se curioso Confia Dá pra subir nesse outro aqui, tá? Ali, ó Tão aqui na frente Fizeram o negócio aí Vou nocar um Tá aqui, comigo, comigo, comigo Ai, perreio o tiro, velho Não dá tempo, tá? Um de life o cara, ó Mano, eu tenho um C4 Vou te pegar aqui, peraí Vai, 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 C4 Desgranada de Garnet Talvez ele caia pra gás, mano Ele tomou muito dano, velho Tá em cima na esquerda Faz uma granada nele Vou pular, vou pular, vai ter que pular Vou na granada Ah, bateu os dois Eu batei os dois, papai Isso é bom, Neto Obrigado Lembra muito o meu início de gameplay, tá ligado? É, mano No início era assim também Tropa dos velhos com aparência de novinho Caralho, tropa dos velhos onde? Só velho não Tá louco Tá louco, você tá louco Cara, tava de dois aqui, tá? Dois, três aqui você já tem, né? Já tenho, já Eu fiquei feliz que não explodiu o carro, velho Deve ficar triste, triste, tá? Preciso de um... Compensa ou... Quebra as chamas Acho que nesse loot dos caras que tem, pô Ah, eu tô vendo aqui Tem loot aí em cima? Outro revive aqui, velho Aí, né, se arrombou Peguei, peguei Nossa, outro revive aqui, velho Pega aí, vai pegar Pega você Não, pega você, pega você Vou pegar essa mochila 3 daqui Por isso que não cabe nada Bora Bora aqui, bora Oito smoke Bora Pegar o carrinho ali Pega aí Olha o tatuador de Washington Toma Vai Solta de avião tá troll, velho Mano, aqui se você cair eu tô desmarcado, velho Já que você tem dois revivers Eu acho que vai ser difícil nós encontrar Flake que tá safe, velho Ó, caiu na rua Aqui, ó, na rua, na rua Ai, cara, tá de dor, hein Pode nuke, pode nuke, vai, 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 só vai Só vai, só vai, só vai, só vai, só vai, só vai Meu Deus Meu Deus Pega o piloto também Matou-te, velho Matou-te, velho Pera aí, preciso pegar bala, preciso pegar bala, tô zero bala Ah, esses caras tão loucão, né, o cara tá de doze ali, querendo... Não, o cara tava de doze ali, velho Mano, não tem bala, velho, não tem ministro O outro talvez tenha O outro talvez tenha Eu tô duzentas, pedi... Vamos lutear aqui, rapaz Dá um pouco de bala verde, tô zero Pega no carro aqui, ó Vai Vamos dar uma lutejinha aquela bala, então, rapidão Ah, vambora, não, a gente pega outros caras, pô Vambora Vambora Pois eu viro os... Pega bala de sete Mano, isso daí foi muito aleatório, o cara de doze ali no carro, velho Atirando ainda Loucaço, né, velho Nossa Mais uma vida no carro também, velho Só dando tiro de doze Tem cara com um bom de alguém? Não Eu vou pra direita, aqui é por causa principal, velho Então a gente encontra cara Tá Fica gasolina também, tem coisa com carro pra nós Eita porra Eita Tem um carro aí na frente É, vai precisar mesmo Vou pegar esse carro aqui, ó Vamos no drop na esquerda, velho Vai Nossa, dois drops Opa Tá aí no tiro ou no drop? Um drop Esse eu não tenho, que eu conheço Vamos no drops, pegar uma WM Será que passou uma cabeça dele que ele ia nocair doze drive-by, cara? Sei lá, né, velho? Estão tudo louco, tá achando que a doze tá... Estão tudo louco, né Mano, talvez caia cara no drop, tá? Tem um avião aí Vou desligar porque pode ter cara próximo aqui, joga que só Nossa, tem... Tem cara, tem cara, tem cara, tem cara Tem cara, tem cara, tem cara Tomou muito no drop Nossa, mas é um... É uma família, né Tá no que eu de longe Tá, é dois doos, tá? É dois doos Nossa, é... Entrando uma sinuca aqui, não Nossa, é um smoke Tem revive também, relaxa Mano, não Eu vou pegar o carro e eu vou pra ti E a gente vai entrar no carro e vai embora Não, 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 não Pega, pega, pega atrás deles aqui Pega atrás deles aqui Pega atrás deles, dentro de Book Sansão No que eu do drop, no que eu do drop Tá No que eu to aqui já Tá, eu to indo pra ti, to indo pra ti O cara costa me tirando de nada Estava pegando a mais cara aqui, tá? Ah, eu tenho revive Faz um smoke, faz um smoke que me consegue Tô fazendo Vai, faz mais, faz mais Atira no cara de Book Sansão Atira no cara de Book Sansão Atira no cara de Book Sansão Ele tá aqui dentro Acabou minha desmoke Ah, rodei kit e fico morrendo Quase peguei o de Book Sansão, velho Um de vida Que parte que ele tá? Marcado aqui no laranja Num muro do lado Meu Deus, tem mais cara a costa Que o Deus do céu Tchau, marcada Cara, tem muito cara aqui, velho Ahn Não dá nem pra usar revive Tem, tem muito cara aí, velho Tem muito cara aqui pra se aproximar E aí Eu acho que esse que passou era o Dudu, o cara que me matou, vim. Eu acho que sim. Ó, o muro. O muro e dentro. É, com certeza. O muro e dentro. Ó. Boa. Toma a sua, tá? No meu loot tem revive. Ele não pegou. Fica um 3 de volta não esse mapa, né, véi Não, não Mas tu vai tá com 2 revives, véi Tu consegue ganhar esse aqui ainda 2 revives tá no 2 Depende de onde cai, né Pega bastante smoke aí Se tomar muito tiro, só se smoke é GG, véi Se você cair, você tá mais bom que pelo menos Isso é verdade, isso é tudo Viu? Tem um ponto Ai, véi, que troca Mano, tinha uns 6 duo aí, véi Muito cara E ainda tem mais, tá Com certeza que tem cara nessa floresta, hein Ainda tem Você pegou meu revives velho ou não? Onde que tá tu? Meu 2, meu 2 Meu Deus, véi Caiu, caiu, caiu Eu também Nossa, espero que tu mais refogado Morre não, morre não Não dá tempo não Calma aí, Ariqueta Calma aí, Ariqueta Vem tranquila, Ariqueta Tá afobado Levar o que ela tinha mesmo, pô Ó, de lado, pô Até o papai não sabe jogar mata Ih, de lado Você tava na minha feira Onde é que tá teu loot, pô? Tá, direita, direita no 2 No meio do portal ali da porta Tá de dentro Direita Aí no meio do portal, hein Pronto, eu tenho mais uma chance agora Ó, tu viu na esquerda Caiu Não, morreu Vou pegar o K3 ali Eu acho que o cara nem pegou o K3 Não, não Teve muita treta aqui Acho que ninguém pegou não O cara que eu matei ali Drop tava sem um full 3 O cara que eu tenho mais Noventa, se eu pego Vou de noventa e negócio Mano, ela é forte, né Mano O duzinho ela rasga Quanto é o K3 que você tá? Eu? Uhum Doze Ó, dá pra ler vinte, hein Eu acho Será? Que acabou Que eu morri pro próximo cara Que eu vê Igual um leão por trás dele Na terra Ó, leão Que acabou Ah, nem ficou NÃO Ah, mano Quanto esse cara ficou Olha esse cara Ficou no amarelo Vem Ele me deu a gasp no hipfire Cagado Vem Ah, falei que eu ia morrer, Fá, boca de sacola, velho. Só a boca de sacola, mano. Tá louco, velho. Ai, velho. Pra mim, né? Tá meu mano. E aí, doutor, mas obrigado pelas 1.150 estrelas aí. Não dá parabéns de meia-noite não, que dá azar, mano. Não vou responder parabéns de meia-noite não, dá azar, galera. Porra aí, o Fá já deu azar aqui já, pô. Nossa, aqui eu fiquei mole, aqui eu fiquei insta, tá? 1.7 de dano já, velho. Nossa, velho. Cara, o Fá é muito boca de sacola, velho. Hashtag Fá, boca de sacola aí, galera. Pelo amor de Deus, velho. O bicho fez eu morrer, mano. Ai, velho, aqui eu não falo mais nada. Que calma. Ah, louco. Boca de sacola do caralho, como diz o chefe. Vai, boca de sacola, porra. Ai, velho. Aqui eu fiquei insta. Muito boca de sacola, velho. Ah, louco. Aqui eu fiquei insta. Mano, pior que... Mano, eu rasguei o cara aqui, rasguei o lá e ele me deu hipifaro ali, velho. Tu acabou com o longe, tu acabou com o de perto e... Ah, é. Neto, joga mais com o Tugnão, não. Não, brigamos, mano. Brigamos, não falo mais com ele, não. Amanhã ele vem aqui em casa, meu aniversário, mano. Virou estrelinha, virou estrelinha. Joguei com ele outro dia, pô. Amanhã é meu aniversário, vai colar ele e o maloquinha aqui em Campinas. Ele, a pã, o maloquinha. Vai na churrascaria. O Tec vai encostar aí ou não? Vai nada, Tec. Nem... Caralho. Tá de casa, Tec. Caralho, caralho. Churrascaria com os meninos. Ah, eu incluso meu aniversário. Eu sou o aniversário antigo, mano. Da moda antiga, tá ligado? Chama os outros pra ir pra churrascaria e paga pra todo mundo. Hoje em dia... Hoje em dia é tipo assim, ó. Vamos lá, meu aniversário é churrascaria. O cara não paga um churrascaria e tem que o outro pagar. Cada um paga o seu. Cada um paga... É, é, é. Já teve um hoje, já? Vai fazer churrasco em casa, meu irmão? Ah, dá muito rolê fazer churrasco em casa, meu irmão. Trabalhão da porra. Melhor ir lá, suja lá, fica lá. Já era, come pra caralho. Um monte de carne, tudo. Já encheu, já era, acabou. É, a gente já apaga tudo. Já apaga... É. Trabalheira também que dá. É, churrasquinho é bom. É legal fazer churrasco também, mas não... Aniversário não é bom. É, mas nesse pique aí de comemoração, pá... É, lá e a... Não é sempre, tá ligado? Uma vez ou outra, é da hora, pá. É, então. Exatamente. Conversaram uma vez ou outra, só. Dois caras comigo, viu? No prédio da direita aqui, ó. Mas eu mato esse pá. Peguei disse que já foi de ralo no cara nesse nível aí, né? Peguei comprou a passagem dele, né? O cara pegou a arma e pulou aqui, ó. Não! Ai, xixi. Eu vou voltar, hein? Eu vou voltar, hein? Três balas no com um. Se liga só, se liga, se liga só. Três balas no com um. Quase eu noquei um lá. Quase eu noquei um lá. Aqui caiu. Um já foi. Eu tô beitando. Liga sim, galera. Uma só. Uma só. Vou botar a cabeça. Ela também. Calma também. Boa. Liga sim. É isso. Aqui eu só beitei. Tem dois caras embaixo de mim. Ele disse que tem que comer desde ontem. Tem que comer mesmo. Liga com fama. O maloca disse que nem também tá na mesma pique. É, com o maloquinha ele já come pouco, né? É, amiga. A última vez que eu fui na churrasca, ele com o maloca. Os caras pulsaram por nós. Rouba aqui, rouba aqui. Ah, então aqui eu caí. Tô com medo daqui, ó. Tem dois caras no meu prédio ali que eu tava, viu? Ali eu só... Vivei por enquanto. Será que o Churras contra o Neto tem pra campeonato também? Mas você não foi o convidado? Eita, então toma de grátis. Eu tomei da mesma forma, viu? Servi de consola eu tomei da mesma forma, viu? Irmão, tamo junto. Aqui eu joguei um verde e colhi nem maduro. Aqui eu colhi e fui duro. Ah, maluco. Lapada seca da desgraça. Famoso corte rápido e tramontina. E aí, tilapê, vai tentar. Faltar a temporada, vamos pescar? Vamos pescar. Tô de bazuca, viu? Primeiro eu levo. 8x. Eu não achei... Mas vai ter os caras lá da... Vai ter os caras do meu prédio, Neto. Toma cuidado. Tem dois caras duros dentro do meu prédio ali que eu tava. Qual prédio tu tava? O que tá marcado de laranja. Tem dois caras ali dentro duro. 100% certeza. Eu tô de... Vamos lá atrás. Sim, eu tô procurando só um capa 2. Mas se eu não achar aqui, eu tô indo também. F***. Na verdade, eu tô é indo, velho. Bora, vamos ver esses caras, né? Eu pego o deles ali. Tô de bazuca também, tá? Deixa que eu vou na frente. Vai, vai, vai. Vou procurar as carinhas, então, sim. Segundo andar. Ok, já. Ai. Segundo andar, o Neto vai para descer, né? Toma. Boa. É isso. Falei que o primeiro... Esse cara que joga de bazuca é tudo lixo, velho. Ou doente, né? É muito bro aqui. Demais, velho. Vai vir... Calma aí. Vai vir o cara aqui da... Da direita, vai. 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 Não tem uma DMR boa aqui, né, velho. Mano, eu tô zero kit, tá? Se tiver muito kit aí, eu aceito. Eu peguei dois aqui, velho. Cara, eu tô com dificuldade de achar kit hoje, velho. Mano, talvez eu tenha cara em baixo de nós, velho. Não caiu ninguém lá em baixo de nós, não. Fechadinho, vou pegar o carro. Ó, ó, tá caindo um drop lá do outro lado aqui, mais ou menos. Vamos lá. Vai pela porta daqui, ó. Tá. Ó, eu tenho cara lá ainda, velho. Vou pegar o drop aqui aqui ainda. Tá vendo que o calor chegava também. Mano, tinha visto um drop pra esquerda, Fá. É, então, ó, vou na direção olhando. É, então, ó, vou na direção olhando. É, então, ó, vou na direção olhando. O cara é o marcado. Opa. O cara é na... Meu marcado, na casa minha. Para aqui, para aqui, para aqui, para aqui, para. Me deixa aqui, me deixa aqui. Vai, 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 vai. Vai de carro, vai, vai, vai. Vai reto, vai reto. Aiii. Ele pegou o drop. Nossa. Ó. Resolve. Voltar na casa, se pá. Cadê um? Cadê um? Relaxa. Resolve. Ah, morri com o negócio na mão, não. Não morreu nada, tá bom. Nossa, o cara jogou bem. O cara acabou comigo, velho, de P90. Aham. Aí tá o teu drop. Calma, calma. Tem não. P90 é foda, né, mano? Ela é forte, velho. E tipo assim, eu não sei jogar com ela, tá ligado? Ih, tem cara lá no meu Mark. Longe pra caceta, vindo de carro. Duvido que tá certo no Kronach. Nossa senhora. Eu duvido. Ai, acertei em cima do negócio do carro, velho. Eu duvido. Acertei de novo em cima. Nossa, acertei em cima do para-brisa do carro. Deu pra ver, galera? Meu Deus, velho. Eu vou ver na live isso. Nossa, foi no... Meu Deus, velho. Foi no meio do para-brisa ali, velho. Cadê o Clutch 3? Tem aí não, né? Tem, tem, tem aqui. Só reparar. Dropei compensador aí no final do loot. Quero uma DMR, velho. Não quero ver o Sniper. Onde é que você mata o outro? Foi bem no lugarzinho. Foi bem no lugarzinho. O cara foi para onde será? Foi para o campão direira esquerda aqui, velho. Esse daqui, ó. Do dois. Tá lá, tá lá, tá lá. A gente tem carro, não tem? Pega o nosso carro aí. Não sei, velho. O carro foi embora. Nossa maquileira. Cadizão, quem tá aí, solta o like aí, galera. Vamos bater dois caras de like aí, mano. Tem um deles aqui. Olha o boy. Dá para pegar aqui em cima, eu acho. Dá para pegar o carro, eu vou indo. Viu ele daqui? Qual que é? Cara, eu vi um nessa casa aqui. Achei um, meu marcado. Vai estar cara na janela aqui, ó. Tá mirando. Toma, HS. Toma. Adriano Imperador. É o homem. É o homem. É o homem. É o Adriano. Tem um cara caindo... 55 de paraquedas, velho. Ele tá caindo nesse campão de aqui, ó. Do dois. Oh, o drop é de cima na esquerda. Drop é onde? Na esquerda, aqui em cima. Aqui, ó. Do dois, não menos. Mas é que foi o drop que o cara pegou, né? Tem cara aqui no campão de aqui, tá? Aqui em cima... Tá vindo, o carro tá vindo aqui, ó. Morou pra caralho, caiu um. Que durinho, velho. Que durinho, esse sprayzinho, velho. Que durinho, velho. Gostei, então. Nossa, que senhora, velho. Tá massa. Esses aí ficaram tristes. Esses aqui ficaram tristes, velho, com o sprayzinho, então, mano. Sprayzinho, chicletes. Chicletes, posso ver, chicletes. Chicletes. Mano, tá perigoso, tá? Os caras daqui não deram a cara. Caiu o cara aqui. Vambora. Para o meu capo, aqui é pra mim. Mote. Mano, onde tiver tiro, né, vai. Mano, quem foi o cara do chat que falou pra me reparar o capa que eu ia perder, mano? Vai se ferrar, hein, velho. Tá louco, velho. Calma aí, pá, calma aí, pá. Ah, de boa. Eu quero que você devolva a bala que o cara te deu, velho. Tá, calma aí. Deixa eu entrar aqui que eu vou devolver. Mano, cara, que bala bonita, mano. Eu ia tomar uma bala bonita, tá, velho? Eu ia ser highlightzão, porque, mano... No carro, velho. Diego Martins aí é o zicador, né, Diego, seu safado. Tava sentindo? Tome, então, bobão. Tome, então. Comigo assim. Comigo assim. Tu quer outra? Eu quero ver cima de quem é outra aí, chat. Olha essa bala. Olha essa bala. Olha a bala. Olha a bala. É isso. É a outra safada. Tu devolveu. Falei pra tu devolver. Tu devolveu. Esse cara aqui não tinha nada, velho. Vem, vem, fala. Vem, fala. Vem, fala. Isso quando morro na esquerda tem. Aham. Eu acho que na IPAC é safe, hein. Não, deixa eu ato os caras aqui. Tá muito bem no safe. Vambora. Vai, deve, tá no... Tá na esquerda aqui, ó. Vamos, foi atropelado. Opa, hein. Gostei do Nick. Depois desse negativo aqui, ó. Não vai dar espinafre pro papai não. Não acabou pra nós. O papai comeu espinafre aí e já era. Acabou. Marcada, 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 marcada. Onde? Paradinho, 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 paradinho. Ah, ele matou. Vai abrir aqui, ó. Fiz uma granada nele. Fiz uma nede também. Eu não matava nele. Peguei ele, não peguei ele. Clarinsvaldo. Correu nele, ele matou, ele matou, ele matou. Ah, então. Capturado. Pokémon... Tipo... Pega o carro aí, pega o carro aí. Eu pego o carro dele, né. E aí E aí E aí E aí Ainda para aqui nessas cajas aqui velho Ah, to contigo Eu posso subir no telhado aqui também Pegar essa casa aqui, pegar essa casa aqui, não, vai vim, vai vim cara daqui da cidade O cara tava atirando, pô, tava vindo na minha frente já Vim um cara ali já, to meio de lado, fa Tem que se errar, fa, tem que se errar, fa Tá, to meio da casa, to meio da casa, se errar vai vim outro time Ah, mano, que merda velho Consegue entrar? Consegue, dá pra entrar aí? Dá, dá, dá Ai Cê entra, cê entra Ficar na direita também Dois times Sempre agora Vim na casa Vim na esquerda Pega da casa Vou marcar até em casa, vou marcar até em casa Não Esse cara já era, tem uns 5 molotov, velho Pô, vou gastar tudo Correu Acabou? Boa Nossa Saboné Saboné Sabonézinho voando Repara teu capo aí pra tu não perder É Olha os bonézinho voando Só em Insta de Hill aí, velho Tem um pouquinho Vambora 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 Neto Tá Qual tá melhor para o game? Esse veria o Aug 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 Augzinha é meta Muito forte Augzona Neto Como acha uma cidade boa Aí de preferência mesmo mano Pra que você quer que algo sumar, tá ligado? Vamos jogar por cima do morro aqui, pô É, então Vamos jogar por cima do morro aqui, pô Tem um cara nas pedras da direita aqui, tem que estar cuidando E aí tem cara, mano Meu marcado tem cara Ó, marcado, nossa Ai, rouba lá Onde, onde? Marcado Nossa, que acertou lá de trás, né Roubei, fiquei na bunda Roubei agora Ó, rouba ali no smoke, tem no smoke Roubei Morreu Vamos lá de lado, da direita, tá, cuidado Eu vou marcar a direita aqui, não Batei lá, 400 metros Meu Deus É aqui, não Tem para a direita aí Tem ainda cara naquela smoke lá, viu Cara na nossa casa aqui ficando Última rodada aqui de polícia Depois daqui não tem mais Eu rio o teu, pô, eu nem usei o meu ainda Eu vou usar o meu aqui agora, inclusive, pra isso Mano, tá faltando cara, velho Deve ter que ficar no... Tem dois caras nesse campão de aqui, ó Já furei a rodinha deles ali Eles não tem carro Fá, a gente tem que jogar lá pra... Lá pra dentro do lugar lá Sim, sim, sim Não, vai jogar pra um lá Único jogo pra nós Os caras do campão já não tem carro, tá Eles estão lascados, né Matar esses caras da pedra aqui, fá Tá na sua frente, tá na sua frente, tá na sua frente, ó Tô beitando, tô beitando Peguei um Boa Morreu o outro Boa, moleque Vai ser cara do campão agora, não é? Sim, sim, sim Dois campão já Ah, puxou já de P90, mano Caralho, o cara tá de P90, velho Eu já era, fá Tô na minha frente aqui, ó Dois caras na minha frente, mesmo com ele Ah, mano Que jogue Meu deitiro, eu não quero ainda Mas eu tava de 3x esperando que os caras iam correr do campão Tava com 14 aqui, velho Nossa Eu pensava que os caras iam sair ainda Os caras já estavam em cima O bicho tava logo com o que? P nojenta, né, velho Tem que ser, mano Mano, os caras jogam de P90 dentro do campão de escondido, velho É O pedido tava da hora, né, velho Tava, velho Porra Diego Martins aí é o zicador, né, Diego? Seu safado Tava sentindo? Tome, então, bobão Tome, então Comigo assim Comigo assim Tu quer outra? Eu quero ver a chuva de que ela tá aí É bem duro O BG às vezes é duro, chato O BG é duro demais O BG é duro demais O BG é duro demais Então, o BG ext Book O WhatsApp travou hoje, não foi o WhatsApp hoje? Travou, travou. Bora. Bora, palas. Dá uma travadinha hoje. Mas eu nem uso, então. Nem percebi nada. Vamos lá, então. Meioca, meioquinha? Bora. É, tu faz de meioquinha depois de meia-noite agora. Dia 20. Tô na direita, tô na esquerda, por fora aqui. Nossa, tem uma arma aqui, já. Pega aí. Tô de arma, viu? Tô de arma. Nu. E ó. Era do clã. Era. Era do clã. Era direita aqui, por fora. Tem por cento. Bangar uma aqui, só pra... Fazer boa. Ali, ó, marcada. Correu. Onde? Tão aqui, ó. Já peguei já. Finalizei já, porque é... Pra inimigo. Inimigo, inimigo. Aqui, aqui, ó. Ó, Fábio, ó. Fábio, ó, Fábio, tá isso que ele deu. O quê? Não acredito que tu morreu pra esse cara, não, Fábio. Eu não acredito que tu morreu pra esse cara, não, Fábio. Ele não tava ameado, não, velho. Claro que tava, tio. Eu dei tiro nele, mano. Tomou drop shot, Fábio. Eu dei muito tiro nele, velho. Não é possível. Nossa senhora, velho. Ó lá, cara. Eu quero ver quantos danos que eu dei, velho. Não deu nada lá. Tu matou um cara, deu 26 de dano só, Fábio. Humilhado, Fábio. Humilhado. Ah, mano, mano. É que você falou que deu tiro, tá ligado? Mano, eu confiei, velho. Eu tomei dano, eu fui pra cima, eu dei tiro. Eu falei, ah, mano. Ah, não vai morrer pra esse cara, não, velho. Ah, cara. Confiei no cara errado, chato. Ah, cara. Eu pulei ele, porque eu coloquei lá do dano nele, velho. Só que ele não tava tão humilhado como eu pensei que tava, né? A confiança é injusta. A confiança realmente é injusta. Eu fui confiar em você que você tinha dado muito dano e não deu foi porra nenhuma. Falei, chato. Ó, tu deu 50 de dano nele. Eu dei 26, ele ficou com 25. Então, exatamente. Quero tu dar 50 de dano nele. Faltou eu dar 50. É, tá. Ok, tá. Ganhamos aqui a discussão. Ganhamos a discussão. Não, perdemos, né? Não, eu perdi, você ganhou. Caralho, eu morri pra clã de Tade, velho. Eu levei o meu. Se você levasse o teu... Ai, caralho. É verdade. Agora eu te refutei. Mano, tô com saudade de pescar, hein, velho. A piscaria. Ô, fala pro seu... Ô, Derek, tá por aí, Derek? Mano. Eu vou no Tancão direto tentar trintar, velho, quando voltar a temporada, mano. Toda semana eu vou estar lá, velho. Uma hora eu vou trintar, mano. Vou gravar pra galera. Vai o quê? Gravar. Vou trintar. Porque é difícil pegar um de 30 quilos, tá ligado, pá? Uhum. Sei lá, tem... Ó, o tanque lá deve ter o quê? Uns 3 mil peixes. Tem uns 50 só de 30 quilos, mano. Então é muito difícil acertar ele. Mano, meu pai, ele costuma pescar nesses rios aqui, né? Tá ligado, rios? Então, meu pai, eu acho que o máximo que ele pegou foi um de 7, 8 quilos. Ah, mas é por causa que é outro tipo de pescarinho. É, então. Foi uma carpa, tá ligado? Mas, tipo, por isso que eu falo. No rio. No riozinho aqui que tem que perder o caso. Ó, no rio eu vou pescar agora. Eu vou em Manaus, em setembro. Aí lá eu pesco aquele estucunareassu de 7, 8, 9 quilos, tá ligado? Meu recorde é 8 quilos e pouquinho. E já é, mano, é muito foda pegar um estucunareassu de 8 quilos, tá ligado? É um troféu, mano. Tem gente que vai pescar a vida toda o estucunareassu e não vai pegar um desse, tá ligado? E não pega um desse. É igual pesqueiro, pô. Tem um tambaqui lá de 44 quilos, mano. Caramba, velho. Nunca ninguém pegou ele. É um saco de cimento. Caraca, velho. Mas como é que sabe que... Tá, ninguém pegou ele, mas como é que sabe que tá... Soltou, soltaram ele já, né? Soltaram e pesaram ele. Caramba, velho. Cara, 44 quilos é grande, velho. Mano, e pra tirar isso da lagoa, velho? Mano, deve ser top. Ah, lá o Rizão é brabo, né? Acho que a Tupinola é muito bom. Chega essa arma aí. Até maluco. Aqui, vai, 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 vai. Ó, foi os dois, farra, foi os dois. Mata os dois, mata os dois de dentro. Meu Deus, velho. Eu também não comuniquei, velho. É, tu é maluco. Tô, dois, rafalto, dois, rafalto. Quer jogar arangel, velho. Boa, velho. Quer jogar arangel, mano. Ó o cara subindo, velho. Vai jogar aramel por aqui. É, split. O cara subindo. Vamos lá. O que eu me arrumbei? Oh, o doente do faro O que eu me arrumbei? Não sobe aqui não? Não Gilberto, peixe de pesqueira ele não cresce assim não, irmão Como é um peixe que se estressa muito, dificilmente ele engorda muito no pesqueiro, tá ligado? Eu também pensava assim, mas não é igual a natureza não, entendeu? Como ele se estressa muito, ele acaba não engordando, entendeu? Ficou mais necessário para manter, velho Porque tipo assim, o peixe desse quando sai, ele dificilmente é fisgado de novo em pouco tempo, mano Você tem noção, tipo de 30kg, ele sai tipo uma a duas vezes ao ano, tá ligado? Por isso que no pesqueiro é difícil trintar, depende do pesqueiro que você vá Porque aquele peixe, sei lá No Maeda, acho que no Tancão Maeda deve ter uns 40, 50 peixes ali de 30kg mais, eu acho Uma coisa são 70 Imagina que esse peixe, ele só sai uma a duas vezes ao ano E as vezes alguém pega ele, fisga ele e perde, tá ligado? E estressa ele ali, ele vai passar mais não sei quantos meses sem comer Sem ser pego, tá ligado? Não sem comer, mas sem dar bobeira, é muito difícil ele cair rápido, entendeu? Então é mais complicado, por isso que é mais difícil de pegar eles, entendeu? Por isso que tem aquele negócio, ah, pesqueiro é fácil pegar, mano Peixe menor é fácil mesmo, tá ligado? É fácil Mas os grandão não é, velho Eu falo isso que, mano, eu pesquei um ano inteiro em pesqueiro Eu sei como é que é, velho Qual que foi o mais que tu pegou ali naquele pesqueiro que você vai direto, que você tava indo direto? Cara, aquele lá, pra você ter noção, ia toda semana duas vezes Lá só tem dois de 30, 29, tá ligado? Sim Aí eu peguei o segundo maior de lá, que é de 29 e pouquinho Mas pescando duas, três vezes na semana depois de um ano Pra você ter noção como é difícil, ele não saiu, velho É, então, então Então tipo assim, os grandão de 30 é muito mais difícil de sair, tá ligado? Mano, é que nem você fala, velho É gosto e ter paciência, tá ligado? É, pô Não é todo dia que você vai fisgar um bichão desse, velho Eu sei que É o esporte, tá ligado? É o esporte É, porque tem gente que acha assim Ah, vamos pesqueiro, vou pegar o grandão Não vai, mano Vai, vai, vai Vai, vai, vai Bagulho é o esporte mesmo, velho Também quando você pega, imagina a adrenalina do peixão vindo, velho Tá louco É, da hora Eu nunca fui muito fã de pescar, mas eu sempre acompanhava meu pai Então, mano, é mais complicado, pô Os moleque já foram pescar comigo, eles viram como é que é, tá ligado? Já foram pescar comigo, já Gank do dentista maromba, meu Deus, velho Até caiu a live, caiu o jogo Flag na rede, mano Ai, é pica Já vim da galera do tagzinho aí, mano Vai colar hoje aí, cedo No meu aniversário Pra gente comer Eu já tô de regime desde agora Só como amanhã Chegar lá na churrascaria desmaiando de fome Uma da tarde Vou falar alô Já tô em regime, né, mano? Tem que estar de regime Ah, tu tá de brincadeira Tu é o 2, porra Exatamente, eu marquei a arena e tu é indo, Lorde Não, pra mim tu tinha marcado o 2 100% que eu vi tu marcando o 2, velho É que eu trolei É porque eu quero jogar em gel, pô Vamos comer um churrasco Churrasquinho Mano, se tu resolveu, eu chego amanhã, lá Beleza Eu vou esticando Eu resolvo fazer, fica tranquilo Não, então Eu sei que você resolveu Por isso que eu vou esticando, tá ligado? Eu não vou nem lutear Aí eu pego as sobras Ó, eu vou dizer onde tem cara Dois caras comigo aqui, velho Sim, dois caras contigo Ninguém no celeiro Eu vou aqui, ó É, ninguém no celeiro Carararara Tem dois caras aqui Tem dois caras aqui no principal Tem os dois ali onde a gente sempre cai Talvez tem um cara aqui no laranja Caiu dois caras aqui agora Tá, eu tô de DBS Tá, eu tô de DBS Você tá recuperando Aqui é marcado Tem mais cara aqui, meu marcado Tá Pegando só uma dozequinha O cara chegando ali atrás O cara chegando ali atrás, meu marcado Tomou um aqui já Vai dar cara na janela que vai tomar outra Vem Um embaixo e um em cima aqui, pá Da amarela, né? Tá Tinha cara no meu laranja, viu? Acabei de cair no meu laranja Tinha cara no meu laranja É, você tá trocando tiro comigo Eu tiro o DBS Tira 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 o DBS Ah, o bicho caiu que nem louquinho, véi Ai, o bicho caiu no bait Caiu no bait aí, bebê Pegue daqui, pegue daqui Pegue daqui, pegue daqui Mirei? Não Na verdade eu tenho assim, pegue, pegue Tenho 6x Eu tenho 4 já aqui, vou matar os caras aqui primeiro Tá Eu acho que eu vi lá na direita na ponta né Marcado Ah por fora Nossa, ele foi amassado irmão Peguei um Vou matar o outro aí dentro, vai Eita Cuidado que é 12 Espera aí que eu vou fazer mole nele Acertou essa mole aí, Fá Tá aqui senhor Meu Deus Fá, o que você tá fazendo? Matando ele Caralho, tu quase me matou junto Caralho Caralho Ele foi com medo agora Vai morrer eu e tu, vai morrer o cara e o Fá ainda Perdão, perdão, perdão Mano, eu vou é puxar um dronezinho aqui pra pegar os negócios e ver os inimigos Eu sei que tem mais um Du Agora onde ele está eu não sei Opa, chave de segurança aqui Fá Ah, tu achou? Tá, mas pega de qualquer forma Virei chato Achei que ia morrer junto Hehehe Pegar um infeliz inimigo aqui Tem Não tem ninguém aqui não, acho Tem, tem, eu tinha visto os dois atrasados Outra chave de segurança aqui Fá Meu Deus Não, essa daí eu dropei eu acho Fá Eu dropei uma do lado de mim ali Cara, sei lá velho Vambora É só lutar um compensador no amigo aqui Se tiver Vambora baby Galera que tá aí deixa o like Bater dois cards likes Likes, muitos likes Ó, carro aí Livezinha, oi chat Acho que só volto lá pra Sábado ou domingo, tá velho? Aniversário eu não vou Dois inimigos Não vou estar fazendo né Que hoje é meu aniversário Depois também vou tirar Falei, vai Tá chegando, meia hora pro aniversário Parou com o port Parou com o port Parou aqui embaixo? Sim Me ligou Aqui será Fá? Eu escutei Ou talvez Ou talvez mais esquerda Ou talvez mais esquerda Não, não, ou talvez mais esquerda Tá ligado? Aqui não tem ninguém não, pô Só somente do lado ali, pô Aqui ó Então Vamo lá, vamo lá Camero Dash Pega o bonde Opa Ali ele chamou Isso daí é tiro de chamar Chamou nós pra treta Chamou nós pra treta Chamou nós pra treta Tô Passar pra esquerda aqui Vamo Sim, sim, sim Cara já sabe Richard ó Tem capa no meio daqui Acho que o lado de trás também Onde é que ele tá? Vamo tá lá no... Na árvore Tá aqui na casa Manda vem Tá aqui ó Custou o carro aqui Véi Batei em tufa Batei em tufa Pô Batei no cara errado Eu tenho um C4, viu? Tem cara na casa? Tem Bangor Vem na casa, pato putão Putão Botava atrás, lá pra... Tá aí Vembregar, vembregar, vembregar Meu Deus Dois dois diferentes véi Sim Meteu daqui Pode ser revive Os dois vão ver meu roxo, viagem Pegou da direita, né? Pode finalizar já Meteu safado Ataca, 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 ataca Caralho, o cara tá dentro, velho Vai fora, vai fora Vai que eu tenho que vai Vai que eu tenho que vai Voltar direito Meu Deus Tu sabe que era... O que, velho? A gente contou errado, pô Esse duo aí é outro dufa Puta que pariu, velho A gente não limpou a casa, mano Que azar, velho A gente achou o cara de fora Amigo desse cara, velho Caralho, velho Mano, eu peguei anaconda sem dente, velho Matei o cara Finaliza, fa Finaliza, fa Finaliza, João Caralho Dá pra me trazer, hein? Sim, sim, sim Me trazer de volta Já, já eu estou aí Já, já eu estou aí Vai fora, tá com uma DBS Porra, tu tá com medo com uma DBS na mão, caralho Porra Viralmi, porra Eu precisava disso Eu precisava disso Eu precisava desse incentivo Porra, caralho Pega meu negócio pela fora Logo lá e vai logo ali nessa porra ali, mano Eu precisava desse incentivo, tá ligado? Caralho Viralmi, porra Aquele lado do moleque é muito bom, velho Estou com medo que tinha mais cara aqui, velho Estava no morro Olha ali, ó Pegou meu chip? Não Tem smoke? Bota teu colete Ah, não tem como, né? Não Mano, usa a cabeça Pega o drone Pega o drone Onde é que está o teu... Onde é que está o teu... Na frente da casa, aqui Na frente da casa Aqui, ó Olha aí, ó É isso aí Eu consigo pegar a tua peça, não? Não Tá Tá Aqui eu só vou desmocar É, tá bastante story do seu adversário, beleza? Vou tentar Tentar fazer o máximo de story Vai, cara Vou só desmocar Tem um revive aqui também Você vira o story do carro lá, cara? É isso Pegou? Peguei Você vira o story do meu carro lá Que eu postei hoje? O carro não está fazendo aniversário também amanhã 3.000 km rodado Peguei ele... Deixa eu ver que dia que eu peguei ele Peguei ele... 23 de março, velho Abril, maio, junho Caralho 4 meses eu rodei 3.000 km só Aqui anda Caramba, só isso Aqui anda no carro Ah, não saiu muito, né, mano? Uhum Eita, eita Não sai muito Eu não tenho smoke, velho Vou na fé aqui, velho Hernani Souza Lucas Moreira Alan Silva Lucas Silva Leo Patreze Obrigado para os apoiadores Ele vai concorrer a 3 PC, 10 Sony Cadreiro Neten Aproveita aí, chat Aproveita a virar apoiador aí Porque quando a gente vai colocar em plataforma Não sei se a gente vai trazer tudo isso não, velho É mais difícil trazer Vamos ver, vamos ver O EMO V O EMO V 20 segundos Tá Mano, eu acho que essa safe aí dá pra me cair lá no meu loot, hein, fa Eu acho que... Eu... Mano, eu vou lá, eu vou lá Vou botar no... Tem bastante loot pra lá, dá pra tocar aí na casa e tal Só toma cuidado pra não ter um cara lá te esperando, velho Aquele cara lá que eu deixei pra trás Não, não basta na hora de passar o meu carro Passa rapidinho Pente isso? Não Eu peguei o teu revive também, então Que bom que você nem usou, velho Ah, você tava morto, vou usar pra quê? É, então É que às vezes é automático, só aperta F, tá ligado? Dropei aqui dentro Olha, ele trouxe o amigo dele também ali, velho No mesmo lugar, velho Esse daí é amigo mesmo Eu entendi essa abrunei, pô? Não, não tenho Pegar o quê? Dá meu 8x de volta, pô Ué, eu não peguei o 8x, se eu tô certo Dá meu 8x de volta, pô Vai querer roubar meu 8x mesmo, mano Não, 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 não Beleza, já entendi Ah, velho Ah, velho Já entendi, já entendi Ah, velho Eu te dropo a minha 6x aqui, pô Não, não humilde ainda Ó, colete 3x quase full aqui, pô Tu podia consertar pra mim, né? Qual que é o seu carro, né? Tu... HRV Touring 2023, mano Turbo Turbo HRV Turbo Ah, ah, mas que cara chato, velho Eu vou matar ele, vou matar ele Onde é que ele tá? Marcado Toma duas, Jonas, toma três Bora, vim te comer sem correr, não corra não, também Cara chato, velho Ah, não Relaxa, não vai me colar de DMR, não Calma aí, tá? Começou primeiro, hein? Todo mundo viu Toma na cara aí também, vim, bota Eu não tive muito perspectiva Vou te solar com esse HP aqui, ô, sniper Bora, bora, sniper Vai Ou não, vou curar Onde é que ele tá? Já vi ele Tomou uma Tá lá ainda, tá lá ainda Marcada, marcada Ele correu tudo isso? Ele tomou três Ele tá aqui, exatamente com o lado Se ele não morreu Morreu Vai de lado Morreu? Morreu? Uh, zelo Aqui eu Nada, tá comigo, relaxa Eu tô em seu revive Tá em seu revive Tá em seu revive Cozou, zelo Boa Aí só botar Mas certeza os caras não eram certos, né? Demais, velho Aqui eu fui pegar smoke, tá ligado? Aqui eu Me arrombei Tô sem colete Novamente De novo E eu não peguei meu drone Meu drone ficou pra trás, velho Cara chato, velho Ele não dá cara Tá na mesma maneira Não tem coragem Ele não tem coragem Ele não tem coragem Porque ele tá safe lá, hein Fá Não, mas não é mata ele, pô Ó, tem um drop Caí na esquerda Drop na esquerda Aqui tu me matou, pô Olha lá, eu amassei ele Falei que tu ia me matar Com esses falando de drop, hein? É insta, né, velho Não tem como Cara, a costa aqui Ele morreu, ele morreu, ele morreu Ele caiu, na verdade Ele caiu pra esse cara dar SKS, né? Tem mais um ainda Tem esse cara daqui? Isso, isso, ele caiu O que tava atirado em nós caiu O outro eu não sei onde é que tá Acho que ele foi da voz na... Marcado, marcado, marcado Foi o que eu direito Foca aqui, foca aqui Foca aqui, foca aqui Entra comigo Já foi, já Agora tem o do laranja Ele tava fazendo isso daqui, ó Saúde, galera Saúde Os caras devem ter feito isso aqui, ó Ter morrido, falei? É, conheço É muita visão de game, velho Calhão Mano, eu tenho duas C4 Duas Marcado, claro Aqui eu me arrumbei Olha o noque ali Tem C4 aí? Tenho, tenho, tenho Duas Eu só não lembro mais Como é que buga Daí Pega aí Daí que o pai vai bugar Pega as duas aí, ó Pra bugar é do C4 Esse maluco aí Se liga Duvido Calma, a primeira não deu Eu acho que eles arrumaram isso daí Eu tenho um monte de cheese pra ti, viu? Eu tenho um monte de cheese pra ti Ó, foi musicada por trás Foi musicada de trás, viu? Tem um cara aqui no meu mar Aqui na garagem De life o cara, velho Eu tô cuidando do cara do open aqui, ó Caramba, eu não consegui pegar o cara, velho Aonde? Já foi, já Agora eu tenho um pound ainda Vamos matar esse cara de um pound Pega meu cheese aqui, ó Já tenho O que você precisa? Ah, então Vou na frente Tomou já, boa De granada Pô, tava na garagem Eu acho que ele não se viu Ah, ele tá na garagem Marcado 100% aí Ele se bangou, velho Ele se bangou, velho Nice shot Nice shot Galera, quem acha que isso daqui vai ser um indigita 1 Quem acha que a gente vai perder indigita 2 Agora tu zicou Marcado, pá Tomou capa já Marcado, tomou capinha Já foi, já Já vi, marcada Passando arroz ali também Tomou uma, tomou duas Caramba Fui, fui Fui, foi Fui, foi o cara que fez, né A gente morreu, eu acho Qual o smoke? Ah, foi ele, foi ele Minha frente tem dois, pá Smoke, eu smoke, eu que eu tenho revive Smoke, eu smoke, eu, por favor Desmocando Moca, tiranei, 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 tira, tira Boa Eu fui Tô ceguinho Tiranei, tá tiranei Meu Deus, eu já era Eu já era, eu já era, eu já era, é que eu fico Eu ziquei, velho Fica pra nós, vai eipá Eipá, vem, eipá, vem, eipá Valeu, 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 relaxa, relaxa Meu Deus, velho Eu me zico toda vez, velho Não O Fá vai ganhar pra nós, galera Tô testando meu Vou sim Integrante do clã Vou sim, já ganhei Eu confio no Fá Todo mundo empurra o Fá aí, galera Empurra em mim Empurra o Fá, todo mundo Se você ver alguma coisa que eu não vejo, você me avisa Todo mundo empurra o Fá, galera Empurra o Fá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Ah, demorou matar esse Cara, Fábio, por que tu pina assim com o jogo comigo, mano? Quanto joga, quanto parece um leão, velho? É, é azar, mano Caralho, velho Não, mas calma lá, ali, porra O cara tava full 3, os dois full 3, porra Caralho, Fábio Não tinha como não, os caras queriam ganhar, porra Todo mundo botou em tu aqui no chat, mano Faz isso aí, porra Botaram, botaram, botaram Eu sei que botaram Tentei, velho Tentei, velho Tentei, velho Você foi um vencedor, Fábio Eu tentei, velho, tá ligado? Eu tentei te curar ali no final da sua vida, tá ligado? Eu peguei fogo pra tentar te curar ali De novo esse mapa, velho Vamos jogar, vamos montar um squad, velho Aqui eu tentei Mas dá massa essa play ainda, porra Vamos jogar um squadzinho Take it, take it Que tal Eu ziquei ali falando que era win, velho É, eu sei que você zicou, pô Eu falei que você tinha zicado ali, pô Essas coisas não se fala, cara Quando eu falo, eu zico Quando você fala, você zica, cara Mano, quando eu fazia a live Era proibido Cantar win antes da hora, velho Trava o meu jogo aqui, velho Era risco de tomar ban A zica, ela existe E é forte Poxa, não fechou o jogo, por quê? Contra, let, delete Ah, eu tô colocando aqui no time Ah, vai, foi Ah, eu tô colocando aqui no time 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 E aí Já voltei, tu vai chamar alguém? Cara, tu querendo chamar alguém pra jogar um Spide Vamos jogar mais um Arbis só Bora, bora, já voltei Né, tá quase chegando a minha idade Tem quantizando, Thiago? Tá quantizando, Thiago? Tu, 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 tu Let's go 28, pode perder 28, pode perder 28, pode perder 28, pode perder Tô longe, tô longe, 38 Tô longe, tô longe, 38 Tô longe, 38 Tô longe, 38, pô 46, né, então, sai pra lá, velho Vai pra lá, jacaré Vortei Vortei, vortei Será que agora O Neto pode parar de se vender? Opa A porra A porra O Neto nem escutou o que eu falei, ainda bem Opa, para de se vender, pô Só morte, né Não ganho um clutch, velho, meu Deus, pô Bem eu, bem eu Pô, não ganho um clutch, né, chat? Fala aí, chat Para, cara Ele tava difícil Ele tava difícil, cara Ali, de, ali, close eu ganhava, tá ligado? Agora, até na distância Eita Mesmo todo mundo botando em mim Eu não consegui botar em todo mundo, ué Vamo aqui, ó Tico, 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 tico O que? O que? Dois caras, eles tão caindo pra cá, velho Eles tão montelos Ah, eles vão já tão mortos, já Querei matá-los, fá Sozinho, nem venha, fá, nem venha, nem venha, nem venha Não vem me atrapalhar não, fá Na moral, não me atrapalhe não Não, só um daninho, só um daninho Não me atrapalhe não, não me atrapalhe não, por favor Vai se matar, hein Vai se matar, hein Não, fá, deixa eu trabalhar, por favor Vai se matar, hein Trabalhar, por favor, fá Vai se matar, hein Ah, mano Fale o fá, galera, é mole Olha ali que eu tenho que estar escutando no dia de hoje, chat Não vai se matar, cara Ganhar um clutch, perder o clutch pro cara no aberto Lá e tá falando de mim, velho Cuidado pra não se matar aí, velho Tá louco, velho Ganhar um clutch Pelo menos eu não morro no aberto, né Tem que ele farpar Quem morreu no aberto? Ué Quem morreu no aberto, fala pra mim Ué Ué, você Morreu tudo no aberto Exatamente Você vê como é fácil morrer no aberto Você pega o cara no aberto e morre pra ele Quem é? Quem é? Aí tu me refutou Andai Aí tu me refutou Aí tu me refutou Tu jogou o que eu botei em você, tu jogou contra mim Não é difícil ganhar de você, pô Ah, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, pô Pelo amor de Deus, pô Não é chat Mano, eu tô com uma sorte pra achar revive hoje, velho E eu tô dando eles todos pra você e nem assim você fica vivo, cara Tá vendo como tá difícil isso hoje, velho? E dizem que o problema sou eu, velho Olha que eu não vou entender legal, hein Ah, 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 ah É que é pra tu aprender a respeitar, papo Ah, tu... Não, 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 não É que é pra tu aprender a respeitar 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 Tá de gracinha do meu lado Tá gracinha Isso daí, isso daí foi injusto, tá? Olha essa boca, parça roubada É isso daí De frente tu não troca Tu sabe que de frente cê não troca, né? De frente... Vai, burbão Tu sabe, velho Acho que é burbão o nome Tu sabe que de frente tu não troca O cara só pega de lado, cara Calma, tá de ladinho, fã O cara só pega de lado, cara O cara é covarde Covarde mesmo O mundo é desse covarde, pô Ainda sume Não fica moscando aí não, hein Não vou entender legal Não vou entender legal Tô fufado, não vou entender legal, hein Rombado Tem mais uma? Sem perder a amizade Que? Mais uma Sem perder a amizade De frente Mas de frente Sinceras Sinceras, pode ir valendo Sinceras, sincera Valendo 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 Perdeu Perdeu Ah, tu quer mesmo? Tanto mais uma Alotada aí Aqui tu ia morrer Tu tá ligado, né, fã? Eu tô ligado Tá difícil Ai, que acabou Bala Acabou Acabou Bala Tu não vai acertar tiro, não, fã? Caralho Não, parou, parou, parou Tu ganhou Tu ganhou Tu ganhou Tu ganhou Caramba velho Não dá, não dá Você é muito bom Neto Eu não mano É muito bom cara, não dá Eu não mano Verdade, você não é mesmo Manda o FAPA pro lag chate Mandar o FAPA pro lag chate O marcado tem um cara E aí Bede, jogou o campzinho lá? Cara eu tava de bazuca e nem dano dela Eu te dei velho Vai passar lá pra final pra gente jogar contra Eu só vou jogar esse campzinho se chegar na final galera A gente tá na semifinal já Como é meu aniversário eu não vou estar jogando a semifinal Aí eu vou jogar a final Moleque passando No que é em cima do dois Literalmente em cima Não Já dei Tiro no cara aqui também Caraca, arrasta pro resto Tô com onde bebê? Aqui em cima Tem que ir embaixo aqui ó Marcado Tá tomando o tiro de lá velho Tá tomando o tiro de lá velho Ele tá aqui Vou dar cara em cima FAPA Me salvou meu herói Eu vou jogar esquadro Eu vou jogar esquadro Esquadinho Mandar marcado Noca ele por favor Noca você Aquele se perdeu O que? Dei logo um cast nele Dei logo um cast nele Dei logo um cast nele Usa o revive Que revive eu te dei? Cara tu não pegou revive lá não acredito Acabou Olha essa granadinha galera O cara vai parar ali atrás pra se curar Aqui é a noção de game mano Olha lá ó Morreu Na segunda eu mato Parece que não Não é mesmo? Aqui não tem noção nenhuma Tem kit aí FAPA Vou dropar Vou dropar dois aí Pega aí Não bala verde tem? Ah velho Pediu kit cara Olha o que você pediu cara Cara FAPA Na moral mano Você tá bem? Você tá bem velho Eu tô jogando contigo Eu não tô bem cara Tu me pede uma coisa E depois pede outra velho FAKE NERI Marcado Tomou muito ó Ele tá dentro fora? Dentro Tomou muito esse cara aí FAPA Cara a costa FAPA Cuidado foi em tu? Não 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 foi menor Olha que bonitinho Cai de novo aí Tomou aí Tomou aí Tomou Tomou Querem esses caras aí velho? Não Bota a escada aqui Esse cara aqui Foi embora Olha dentro Eu tô dentro Não não a minha direita é pra fora eu acho Deixa eu te mandar aqui Aqui comigo velho Atrás da caixa Boa Se o que eu não resolvo Tem 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 O que eu não resolvo tu resolve Obrigado Meu du Complicado Fá Te carregar todo dia é complicado Meu du Ai ai Ele não meteu essa não Não meteu essa não Eu tô com a cabeça Tinha muito pra jogar ainda Ah cara Na moral não mete essa não cara Te carrego Tá ligado? Carrego De 12 matei mais De 12 te matei mais que você velho De 12 Mas pô de 12 é arma de doente Ah Pelo amor Quando eu jogo de 12 eu só faço pra de 20 que mais mano Desmerece da tua vida Ó O cara não tá freio de esquerda Eu tô no canal Tu acha que eu não tenho fone não bebê? E é dois hein Dois mortos ó Um aqui Outro aqui agora vem Dentro da direita Aí ó Aí ó Aí ó Tá vendo aí ó Inco Inco e TDG é Inco 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 Safados Obrigado pela aula viu Neto Ó Quem achar que não é zoeira Pessoal Caralho tá achando que eu não tenho fone Não lembrei do malaco que eu ia jogando lá Jogando com a conta fake dele Compensador luz Compensador é pra quem não sabe segurar o recorde irmão Ué Onde é que tá o compensador mesmo? Vou lá buscar Aí ó Morte aí Fui buscar a morte Tá vendo aí ó Se tu morrer eu só quito Não vou morrer não Peguei esse aqui na granada Ó a noção de jogo Eu vi a noção ali antes EThat Uh Ai joga tá Aeee hehehe Ai o homem joga não tem como Aulas e palestras Ohmy God Ohmy God Ohmy God Bonito agora, agora eu joguei bem Falei, pô, tu me lembra muito do meu início, tá ligado? Muito bom Eita, o game me comendo aqui, ó Lá ele Esse do muro não entendeu nada, né, mas Deu nada, bicho Nada que tava saindo, nada que tava morto Quero ficar durinho no bulag, né, véi Se for o cara na minha esquerda, véi Eu tenho aqui, eu vou... tem qualquer onde, ó Oi? Tem qualquer onde, ó De lá, tem um lugar legal, ó Pior que aqui não tem nenhum lugar legal O que você vai achar O cara aqui no campanque, aqui eu arrumo em briga E aí E aí Eu arrumei briga que eu não devia, velho. Aonde? O cara no campão, a gente é em cima do morro, velho. O cara aqui nos meus dois pontos. Nossa. Meu nome. O avião que foi por aí. Não tem nem o que fazer. O cara não consegue ficar vivo, galera. Não consigo, não consigo, velho. Difícil, né, mano? É difícil sobreviver nesse jogo, né, cara? É. Eu tô que nem aquele dia, tá ligado? Você tava na... Tá precisando da minha ajuda. Só que hoje eu tô matando, pelo menos, né? Beleza. Que cara. Tá muito pressionado, pô. Eu tô. E o baninho do chat não, você não tava comentando, né, moleque? Com tome. Era um ban... Era só um banzinho agora. Era só três paligrinhas. Não duvida. Não acerto. O joguinho foi mal, pô. Agora vocês vão sentir a minha fúria. A tua cara não tá upada, né? Quero matar esses dois Por que estão no gás aqui atirando esses bobinhos? Você quer te matar, bobão? Vamos aí já, para ficar de gênero Tem outro Apareça Covarde Acabou, fez a missão Até tá sem mod streamer tão Sério? Aham, agora que eu me liguei Bom então, vou ficar ligeiro Tenta correr não, aqui não erra não Pézinho aqui, calma Não mata, pelo pé você não mata Calma no pé Onde o pé ai? Pura a rodinha dele Pura a rodinha dele Tomou de novo, acho E ai frog Parabéns, Netão, tamo junto galera Feliz Aniversário Neto Ai eu... Tá jogando, não? Tudo de bom. Tô não, tô não. Invadi aqui só pra desejar um feliz aniversário. Ah, valeu. Tamo junto, pô. Tamo junto. Próximo ano a gente vai... Próximo ano a gente vai... Eita, que eu morri. Próximo ano a gente vai combinar de reunir a galera toda aí, pô. Fazer um rolê da hora. Tô. Atrapalhei a play. Morreu? Não, não, não. Eu perdi meu carro só mesmo. É a idade, né, mano? Idade pra dirigir é difícil. É nóis, é nóis. Falou, falou. Tamo junto, tamo junto. É nóis. É, né, tio. Parabéns pra ti também, hein? Tudo de bom. É nóis. É uma honra estar podendo jogar contigo nessa data tão especial aí pra ti, viu? Tamo junto. Eu não posso falar o mesmo, mas tudo mundo junto. Não, calma lá. Isso acaba comigo, pô. Eita, estourou. E é o cara. Calma. Nossa. Esse cara aí ficou triste comigo, mano. Matei o amigo dele, eu matei agora. O problema é que você tá longe da safe e tu não tem carro, velho. Irmão, que longe da safe. Valeu, chat. Obrigado aí todo mundo aí pelo fevereiro aniversário. Olha o motinho aqui, Fá. Verdade, verdade. Obrigado mais importante por me acompanharem e fazer eu viver desse sonho aqui há muito tempo aí já. Que a gente consiga aí sempre estar se divertindo e fazendo uma play de qualidade aí, melhorando a noite de vocês. Vocês melhoram a minha também. Cadê, cadê o loot do cara, Fá? Tá, aí não é árvore. Pra frente e na esquerda. Que fofis. Que fofis. Ah, vou de algo. Não vou nem de grosa. Não vou de grosa. Vou de grosa ou de algo, Fá? Grosa, né? Ah, de grosa, né? Não acredito que você me fez essa pergunta. A alguizinha tá cortando, mas a grosa não tem como, velho. Ainda mais que você tá de 7.62. Tem essa... Humble aí também. Vambora. Primeira Wink com 33 anos, será, galera? Primeira Wink com 33 anos? Mano, olha o nick do cara, velho. Calculado aqui, velho. Pelo jeito, não vai ser a idade, né? Que vai cancelar o reflexo do homem. Que o homem é brabo. Primeira que é outra com 33? Primeira que é outra com 33. Tenta morto pro gai, já, eu acho. Cara, que balinha, velho. Eu pensei que ele tava full 3 ainda. Que bom que ele não tava. Mano, dá uma mirada na... Vai isso aqui, ó. Toma, mano. Nossa. Tá, velho. É o cachorrão raivoso. Posiçãozinha ruim, velho, pra atirar. Posiçãozinha ruim, velho, pra atirar. Vai que o cara não foi, hein? Vai ter cara no skip aqui, velho. Que merda. Aqui eu vou ter que jogar, vou ter que ter coragem aqui. Nossa, olha o nick que é, velho. Nossa, olha a arma que ele tá, velho. Olha a arma que o cara tá, velho. Ah, ele abre direita. É dois, porra. Ai. Ai. Ah, velho. Cara, que bom, velho, velho. Caralho, velho. Tá muito difícil a play aí. Eu tinha que jogar por cima ali antes. Tá muito difícil, velho. Mano, tu amassou o cara, dá certo, tá? Não é. Parabéns, né? Tô tudo de bom. Desejo um bem grande. Tamo junto, é nóis, é nóis. Obrigado aí, todo mundo aí, pelos parabéns. Até o gatinho, dando feliz aniversário pra ti, hein? Obrigado a todo mundo aí, pelo feliz aniversário. Mais um ano de vida aí, mais um ano fazendo live, mais um ano de vestido junto com vocês aí. Sei que venham muitos outros anos aí, né, velho? Mano, agora eu percebi, né? Tô sem modo streamer, por isso que todo mundo queria me matar, né, velho? É verdade. Agora você contou a bola, hein, velho? Não sei quando que você tirou, velho. Não sei quando que você tirou esse modo streamer aí. Chama alguém pra jogar um squad. Jogar um squadzinho. Squad, go. Cadê o tag? Não sai pro tag. E, T, E, T, E, T. Vamos dar... Tá arrumando a mala... Ah, pode... Ele tá arrumando a mala pra viajar. Parabéns aí, arrombado. Cara... Me parece o mesmo cara que mandou a maior mensagem nos aniversários antigos. Era o maior fofinho. Agora tá essa merda aí. Verdade, ano passado ele deu mó discursão, pá. Ai, caralho. Você vai colar com uma loca aí, velho? Amanhã eu vou estar aí no meu aniversário aí. Cola aí, Bedi. Vamos jogar. Cola aí, Escórdia aí. Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. Vou chamar o Bedi. E aí? E aí, Bedi? O Bedi chegou dando retorno já, mano. Não dá, não dá. Não dá, não dá, velho. Ele recebe o seu. Ô, vou mijar, já vem a final. Vou mijar. Primeiro é mijada de 33 anos. Mano, é pior que eu tava reiniciando o meu PC também, velho. Já caiu alguma ou não? O que? Você achou alguma play? Não, não, não. É porque eu tô com idioma chines aqui, tá ligado? Por causa do evento. Ah, você tá fazendo aquele evento lá que você tinha comentado comigo lá. Aham. Ai, tá tudo zoado, velho. Eu tinha que ir no seu PC. Ó, uma arranqueadinha. Isso. Não, não, não. Não, não. Ah, tá. Você acredita que eu tava Dima 2? Fica, ele lá pra Dima... Platina 1, acho. Não. Platina 2 eu tô agora. Normal, normal. Tava jogando só na patifaria. Tava jogando com o Granola. Ele tava sem patente. Normal, velho. Aí eu ganho mais. Eu tava jogando ranking só por causa do Neto mesmo, velho. Eu não tava jogando, tá ligado, pra upar nem nada, velho. Achei que você ia par, né, velho. Não, não. Não tô pelo grande não, velho. Eu tava, na verdade, até pegando a Dima 2. Mas daí eu caí pra Dima 3, pra Dima 4. Aqui é saber, foda-se. Naquela época que tava me pagando pra pegar, era de boa, tá ligado? Agora, pela gameplay, pelo... Não dá, velho. Voltei. Não dá, né? Não dá, não dá. Voltei, voltei. E aí, saúl. Aqui eu percebi que o negócio não tá do mesmo tamanho. Mais um ano, vambora. Demorou um pouco pra achar, mas achei. Muito bom, muito bom. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. O que é que é que é que é o reforço? Porque agora o Ney tem reforço. Reforço é reforçado. Agora vai ficar pesado, assim. Esse reforço aí é perigoso. Por favor, Bedim. É perigoso, Bedim. Cara, o Fá não resolve nenhuma, Bedim. Puta que pariu. Tu tá assistindo aí, né, Bedim? Eu do céu. O cara volta... Mano, eu faço o maior jogado. O cara volta o Gulaikar lá no meio dos caras e morre sozinho, mano. Tá louco, verdade. Eu dou três revives pra ele. O cara consegue morrer ainda, véi. Três vezes, tá ligado? Não, mas ali a hora que você perdeu. Foi a hora que você não pegou a revives que ele deixou. Aí você perdeu. Eu peguei sim, pô. Eu peguei sim. Ele pegou, eu tava com ele, pô. Tava trolando. O outro tá assistindo bem, pelo jeito também. Tava jogando aí o Granala, pô. O Granala, eu não joguei comigo. Meu Deus, é outro que não resolve nenhuma. Meu Deus do céu. Esse clandinho, por isso que no Upa, os caras não jogam, véi. Não, não fez uma vez. Tem um cara aí comigo, aqui. Só tem os outros jogando. Mata o cara. Deixa eu ver. No cantinho, Neto. Boa, boa, boa. Matou. Matou, matou, matou. Era Butch. Aí é graça. Recurtei o doente do Fá, como é que o plano vai pra fim? Você se esforçando, fazendo tudo que dá, e ele só... Tá louco, tá trolando. Pô, minha direita aqui. Matar esse cara aqui, eu matar esse cara aqui. Para, para. Cara, essa arma é ruim, gente. Tá, uma pelada é dureza, tá? Deve abrir mais um na esquerda. Não pinei não, tá, galera? Foi só o teste, né? Teste de spray. Boa. Não deu nem pra clicar. Mais carocha, hein? Tem. O que você quer, Neto? 8x ou 8x? Na minha frente, 8x. Na minha frente, no quadradinho aqui, ó. Tem um cara pra cá. Ele foi pra esquerda no muro, tá? Tá. Fiz uma granada estourada na cara dele, esse pá. Tá. Ah, não. Tá pro outro lado dele, velho. Tá pro outro lado, tá pra direita. Relaxa, tem mais um cara no final. Já senta sentando aqui, pá. Confia. Já sentei, já. Senta aqui. Relaxa, Benjinho. Só segura, Benjinho. Tem dois caras no mínimo. Segura. Caiu, caiu. Daí caiu. É o daqui caiu. Eu vou dropar o itch aí. Tô com o pé. É o dois aqui. Chegou outro escadinho, tá? Eu era pinado de 13 anos, Thiago. Só foi pra falar que eu pinei com o 33, mano. O cara tá bem aqui, ó. No meu pingado. Muretinha. Tô contigo. Boa, GG. Porra, Benjinho foi de gulags. É, eu vim fechando aqui, mas não teve jeito, cara. Certo? Não, o cara não joga junto. Tô complicado, cara. Eu segurei, eu segurei. Calma, ele acabou de chegar. Tu vai ficar crucificando o cara aí, velho. Toma nada, eu tô brincando. Tô brincando, tá brincando. Tô brincando também. Tô amendo. Mas eu não tava não, eu tava assazando. Eu não tava assazando. Pegou o T-Slam. Peguei, Bill. Tem mais caroche. Subir telhado. Então, eu tô com uma vontade de subir no telhadinho. Hum, não vou nada. E a frente também, marcado. Nossa, ele tomou muito ali, velho. Tomou, velho. Esquad. Verdade. Querendo abrir direita aqui, ó. Ele tá querendo abrir? Não, eu. Tomou peito. Já mostrou, né? Não, ele tá dando caixa ainda. Ele tá pegando a janela. Ela vai ficar na frente, por favor. Ainda pode ter mais. Beleza, Macré. Beleza. Não grava vídeo muito longo, não. Pra me compartilhar lá. Vou ligar no story. Hum, vídeozinho da Macré. Vai ser da hora. Ah, isso é mais ou menos, né? Calma lá. Calma lá. Ah, tá brincando, tá brincando. Calma lá. Calma lá. Cara, tem família, pô. Cara, o que mais aparece no canal do YouTube morrendo? Mocré. E ainda no recorde de kill do Leto ainda, velho. Voltando com o meu exit lag. Tive que trocar a rota, e aí... O que rolando? Aí, eu tive que sair e entrar de novo, né, pai? Tá horrível, né? O pick do jogo, cê diram? Verdade. Eu podia aproveitar e reiniciar o meu PC também, velho. Jogava com a média ali de 30, cara. Tá dando 70. Daí, com o exit lag, tipo, cai lá pra 15, 23. Aí, fez a propaganda. Pô, sem querer, né, velho. Me perdi aí. Ah, tá zoando, tá zoando. Como eu tô zoando? Eu não queria falar nada, não, mas o no ping, ele é muito melhor, viu? Aí, ó, pronto. Aí que virou o brilho. Beleza, beleza. Vocês estão pagando, recebendo quanto, acaba a propaganda aqui? Ah, se a pessoa usar o meu link lá, os caras pagam bem, velho. Usar o meu link lá. O pai ainda tem o linkzinho. Aí, é grave. Ah, aqui nós oferece que a gente é patrocinado, né? E eu falo pro convicção que é muito bom, velho. Enfim, parei, parei. Parei, parei, parei. Pode cortar aí o editor no vídeo aí do YouTube, pode cortar aí, velho. Parece que o editor tá um forte rápido pra montar, né? Parece que eu vi na cara na direita, fala, olha a direita, a costa. Hum, nada. Tá ouvindo demais. É, nada. Qual é o pânico que você tá usando mesmo? É o Oscar, não? O Oscar é 40. Tentei usar ele com o cabo ótimo, mas não consegui, não. O do Neto também é, ficou com 40, não é, Neto? Acho que é. Eu usava antes. É verdade. É bom pra caralho. Pode, pode, parabéns, Matra. Propei. Rapaz, eu fui tentar adicionar o Neto na Steam, não deixa nem adicionar ele aí, Neto. De tanta gente que tem na lista, que sério. Nossa, eu te amo, meu. É, 200 a limite. É, 200 a limite? Achei que era um. Era um. Marcada. Ai, também da esquerda, também da esquerda. Faz smoke no carro. Eu acho que eu vou usar a Revival. Tá. Acho que eu te guardo mal, hein. Noquei o da direita. Esquerda no carro. Esquerda no carro, não tem isso. Esse daqui tá morto, tá? Uau. Ai, mentira, velho. Cara, que azar. Olha o HP com esse cara. Olha o HP dos caras, velho. Olha o HP dos caras. Mano, namorado. Mano, esses caras só ganharam é porque eu fiquei sem capo ali, velho. E o cara me deu um tiro só e caiu, velho. Lupinei no último. Olha o HP dos caras aí. Lupinas e doimpinas. Só a pena quem atira. É deseditado. 430 de dano, velho. Só a pena quem atira. E essa dose aí, o que vocês acham? Certo, vai ter gente que vai subir ela, cara? Não, o tech já upou já. Me, sim. Ou não, pô. Eu não vi. Upou, pô. Ele upou. Ele upou nível 4, se eu não me engano. Meu Deus. Certo. Ah, tem uns louco aí. Tem uns louco aí que upa, tá ligado? É, pode ser que tem uns caras que upa. Eu falo assim, se o cara ganhar, ele vai ter ela só ali pra nível 1 ali. Se pá. Não. Cara, mas é embaçado de upar também, né? Pelo amor de Deus. Eu tenho um esquema pra upar o mapa nível 7, mano. Eu tô achando piada que não vinha uma AKM ainda, velho. Ah, eu também queria uma AKM, velho. E tipo assim, velho. Não querendo desmerecer o coro no grupo. Parabéns, né? Abençoe, exumindo sua vida. É nóis, é nóis, Grayson. É nóis aí, Wesley. É nóis, Michel. Tamo junto. Sério mesmo, velho. Parabéns, né? Então vou te mandar um iPhone pra gente. KKKK. Beleza. Opa. Não dá pra nós. Dá pra divulgar lá a tua loja lá. Ó, eu faço aniversário em maio, viu? Tamo junto. O fato das oportunidades, me dê. Me dê, papai. Me dê, papai. Vamos. Areninha, areninha, areninha. Do Guga. Olódia. Areninha, Olódia. Acho que a arena tá longe, não. Vamos ver. Tá. Lá de, lá de, lá de. Vamos aqui, ó. Casinho aqui. Os conjuntos habitacionais. O que é o celular ali? O que é o celular ali? O que é a sua casa ali? A minha é da esquerda aqui, ó. A da esquerda aqui. Da música. Assim, piscina? Ah, não. A da esquerda aqui da ponta. Esquerda da ponta? Ah, tá. Essa dali é a minha. Os meus sonhos, né? Essa daí é uma casa pra mim e pros meus dois gatos. Pô, ficou dois pra trás e dois pra frente. Tive que levar pra cá. Jogar junto aí, ô, Beidinho. Porra, Beidinho. Tô com... Tô com o Beidinho. O cara não joga separado, velho. Caralho, Beidinho. Foda, hein, mano. Não dá pra defender, não, tá ligado? Não dá, não dá, não dá. O cara fica pra somar aí, pô. O cara fica pedindo vaga lá no chat lá. Chega pra jogar, não quer jogar com nós, pô. Complicado, velho. Não, complicado, velho. Não dá pra defender. Ah, não. É o doente do FAQ que tá longe, cara. Olha lá. Não, olha aí. Mas eu deixei. Não, olha aí. Ele se queimar. Tá vendo aí, tá vendo aí? Foda, né, velho? Foda esse doente do caralho, né, velho? Calma lá. O foco aqui... É que agora ele falou que não é mais duro. Aí ele não quer andar mais juntinho. Não, não é mais falar isso. É só joga só essa porra aí, velho. Ai! Olha ali, ó. Olha ali, ó. Olha quem é, olha quem é. Olha quem é esse maluco aí de ontem. Olha quem tá bom. Tá esse daí, tá. Tá em cima, né? Aí o cara é só. Se fodeu! Se fodeu! Ele foi atravessar e se lascou. É, viu quem era? Tentou se adiantar em 14 reais e acabou se lascando. E tu, Bedi? Por que não jogou, Campuzinho? O que que deu? Lá atrás. O cara não ia dar pra mim, mano. Eu até ia fechar ali com uns guris pra jogar, mas acabei parando. Vou ter que... Eu não vou tá aí na cidade, pô. O cara puxou mesmo, ó? Parabéns, né? Tem pouco que você aguenta que você aguenta, eu saio de fora, pai. Nossa, caramba. O cara é esse pé... Ah, o pai, eu tô um... Pei, pei, pou. Oh, me dá a mirinha curta aí, por favor. Tem uma 2x, eu drogo pra você e jogo sem aqui. Por favor, por favor, por favor. Mas você vai resolver, né? Eu vou, vou. Não tem inicial. Se não resolveu, eu pego de volta. Pergunta pro Neto aí se eu resolvi hoje, pô. Pergunta pro Neto aí. Resolveu cair, Neto? Resolveu cair. Parajoso, eu sei, mano. Cai menos que ele, pelo menos. Isso eu falo com convicção, velho. Parajoso. Ó, lá, lá, segundo andar lá. Meu pingado e um na garagem. Na garagem entrou. Coisa ele não pode negar. Cai menos que ele hoje. Pra boca, f... Vamos ver se eles são curiosos. Não fala assim comigo, mano. Sou sensível. O cara não bate pra direita. Mano, eu tô agoniado, velho. Eu quero ficar, velho. Eu tô agoniado. Calma. Fala pra onde você quer ir, calma. Tô agoniado, tô agoniado. Eu tô... Vamos matar a escada. A frente, bora. Bora. Aqui tem golag, aqui tem golag pra mim, velho. Ah, filha, burão. Da onde? Da direita, da esquerda, da frente. No meu 2, no meu 2. Ele tava no aberto. No meu 2, ele tava no aberto. Pô, por favor. Eu tô aqui, eu tô aqui. Agora ele se perder que eu vou matar ele. De life, velho. Não morre, não. É imorrível. Matei costa. Não dá pra me reviver, hein. Tá aqui, Neto. Eu vou puxar aqui e vou dar de bait. Direitinho. Tá pego. Tem que curar não, meu irmão? Vou curar agora. Tá. Tem que pegar seu chip nessa aqui, né? É interessante, é interessante. Não. Ficou lag não aqui? Não, aqui tem um chip, pô. Não, não quer me rir lá também? Marcar, tem, marcar, tem. Vai puxar? Valeu. Eu vou usar um perigo aqui, rapidinho. Andar. Não é muito. Tem um fora. Fiquei direito. Acabou pra esse cara aqui agora. É dois caras aí, né, Tom? Tem mais, tem mais, tem mais, velho. Trava não, trava não. Outro. Vem. Pô. Aí jogaram, Tom. Se deixar jogado até amanhã. Até amanhã de manhã. Facinho, facinho. Até amanhã de manhã. E agora, né? O chatinho lançava aquele desafio, né? Salvar o Fá ou não salvar? Eis a questão. Caralho, gostei. Não, não, não. Não, 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 não. Acabou lá, não. Aí eu me perdi, aí eu me perdi. Aí eu me perdi. Brinquei sério demais, meu Fá. Não, não. Aí tu brincou com meus sentimentos, pô. Não, eu vou ali buscar, Fim. Por favor, velho. Porque se depender do meu amigo aí, do Neto, né? Ah, não. Pega aí, Neto. Tá à frente aí, na direita. Aqui, ó, seu... Aí, aí mesmo. Já pegou, já. Tá precisando de mira, Neto? Não, tá de seis, já. Tá de seis? Vem, vem. Já pegou meu chip, já, Beijinho? Não, peguei seu chip já, pô. Não, peguei, não. Peguei, peguei. E agora, na... Rila lá dentro, aceita o Neto? Oi? Pegar aqui? Vai rilar o... Fá lá dentro, não vai puxar? Você tem um passeio. Bora rilar, bora rilar, é, bora rilar aí. Não tem problema que vai ter cara, então. Tem carro na direita, saindo aí da sítio. Vai ter cara pra cá. Nossa. Ó, tá vindo, tá vindo. Ó, tá indo embora. Mano, eu vou aproveitar e vou reiniciar meu PC aqui, velho. Ó lá. Já volto. Não adianta, ô Dalisson, não vou puxar ninguém agora não, irmão. Tá, 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 tá. Vou pegar esse carro aqui. Vai pegar em dois ou agora um dos dois, hein? Vamos, 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 vamos. Parabéns Neto, tamo junto, irmão. Obrigado aí todo mundo aí pelas felicitações. Passa por aqui, por essa ponte aqui, ó. Pegou outra aí, pegou outra aí. Pegaram também. Pelo bem do time, deixa eu pra fora. Ô Neto, lá do Spizeira vai jogar o Scurida e você vai jogar sua final que você tava comentando lá? É, a gente, isso, o GB vai jogar meu lugar, semifinal, passando pra final, joga final, tá ligado? A gente já tá direto na semi, por causa que a gente ficou top 8, entre os 8, né? A gente ficou top 6 ou top 7 na outra. Aí já fica vaga garantida. Aí é bom, cara. Ah, pra mim não é não, né, mano? Prefiro streamar, né? Sim, sim, mas eu falo assim, é bom porque daí você já vai pegar ali uma galera nível boa, entendeu? Não que os outros, porque tem bastante iniciantes, né? Tem gente que joga Smirzeira pra dar uma brincada, só que essa aqui... Não, a primeira rodada é... Acho que deu uma evoluída, né? A primeira rodada é um pouco mais fácil mesmo, né? Acho que qualquer qual ele faz, porque tem muita gente que nem joga competitivo, só joga. Aham. Aí depois vai ficando legal. Não, a rodada ali semifinal já é legal, tá ligado? Já é bem legalzinho. A final já é... Ainda mais, né? Pô, esse cara tá no aberto. Você não vai querer pegar esses aqui não, né? Claro, tá remontado, tá remontado. Então aqui no... No concreto aqui. Tô indo, tô indo. Muito tiro, ó. Bora. Bora. No muro ali na smoke azul, ó. Eu vou passar de cara, tem no carro aqui, ó. Tem no carro aqui, ó. Tem no carro aqui. Tem no carro. Tem no carro aqui. Eu vou atropelar, mano. Vai sim. Vai sim. Vai sim. Aí eu me lasquei. Peguei esse aí, peguei esse aí. Peguei ele. Tem um cara me marcado lá. O que é isso, meu filho? Costa agora eu vou pra ajudar. Fazer lá. Tem um minhas costas aqui. Vou ver se eu achei ele. Aqui, achei ele, ó. Esse arrancadinho não tá de revive não, meu mano? Tá daí, velho. Ah, lá também. Agora tem um cara aqui no final, né? O meu chip do Fata ali, velho. Eu morri também. Pode pegar o meu chip do Beijing, pegar a smoke, ralar no S2. Olha que se ela tava de revive, mano. Puta que pariu, velho. Não, não, não. Ele não tá de revive. Ele foi ralar agora. Ele foi ralar agora. É 100%. Ó. Tava de revive. Não tava, não tava, pô. O Neto não matou ele agora, pô. Se ele tivesse... Era outro cara, era outro cara. O Neto matou era outro cara. Não era arrancadinho, não. Tem tipo de vocês aqui não, galera. O que aconteceu tipo de vocês? Ah, eu acho que esses perdeiros por aí. Perdeiro, então. Exato. Vou jogar dentro do carro e explodir o carro. Onde é que dá pra salvar vocês aqui, mais próximo? Mais próximo? É, ele não, não. Aqui, ó. É, dentro da safe ali. Nossa, olha aí, ó. É, vai, ó. Ué. Esse maluco aí que eu tinha... Ele deixou a crente. O grosinho vai deixar? Não é possível. Ó. Joga de grosa. Grosa é pra noob. Entendi, tá. Onde é que tem a river aqui, né? Cara, é do outro lado, velho. Não, é aqui, ó. Ou tem aquele centralizadão. Aquele centralizadão ali é ser muito aberto, né? No azul. Não, não tá bom ali, pô. Se o Neto ficar viu, ó. Vai, vai, fica lindo. Confia, confia. Já é lutinho, velho. Não consegue, velho. Ah, tem um drone aí na tua frente, na direita, velho. Sério? Aham. Não tá vendo, não? Se o Neto restar nós agora, em um minuto nem volta. É, eu vou tentar fazer isso, mano. Eu acho que não vai ter carro ali, tinha carro ali atrás, só. Vai ser difícil, é só você. É, vai ser difícil. Joga aí, joga aí, se tiver oportunidade de ser essa. Ah, vou tentar aqui. Vai ter uma cara aí na frente também. Vai ter uma cara aí na esquerda. Eu vi. Que? Eu ia falar agora. Cara, tombo 3-bar e não caiu, velho. Os Rambo. Probezinho. Vira. Os outros não pegou na cabeça, mas deve ter pegado na orelha deles. Não, mesmo assim, velho. Tem um volto nessa agora, eu vou matar esses caras aqui também. Mata aí, mate. Tem um pro gai... Não. Pensei que não ia cair aí também. Oxi, passou. Mas é, é bom que é escondidinho. Não, é que não vai cair ali, ó. Tava com frio, tomou, filho. Agora é só nós cair aí, pra alegria. Não, vai ter que cair ali mesmo pra luchar, porque é... Vai cair lá nos prédios? Não, ali não é prédio não, pô. Não? Vai cair aí, ó, Neto. Nossa, acho que aqui é... Vai cair pro lado aqui no galpão, galera. Vamos ali pra ele, vamos pra ele, vamos pra ele. Vem pra mim, pô. Vem pra mim, que aí a gente vai jogando aqui, ó. Aí nós chegamos ali de refém, e aí o Neto salva nós, pô. Vê se tem cara, vê se tem cara. Não tem, não. Não vejo nada, pelo menos. Não, não tem, Neto. As portas tão abertas, mas não tem ninguém. Tem jeito só lá, ó, no restaurante, lá. O tio, aí, ó, deve ter alguma coisa aí. Mentira. Fiquei de exemplo. Mas aí... Aí o cara... O que foi feito, mano? Paraquedas? Não, é que eu segurei mais pra puxar aqui, né? Daí que segurei, segurei. E o cara segurou eu no arco. Caralho. Eu nem vi tu morrer, véi. Não, parecia um cocô caindo, pelo amor de Deus. Cocôzinho. Cocôzinho, cocôzinho. Cocôzinho. Aí você me decepciona, Belinho. Cara, literalmente ele acertou. Ainda bem que é você, véi. Nossa, olha ali, aquele ali ficou. Ele ali ficou bonito. Cara, aqui na esquerda. Dois caras na esquerda aqui, Neto. Ai, você se perdiu. Tem moque. Me perdi, me perdi. Eu não tenho nada, véi. Eu tenho moque aqui, pode vir? Tem colete, eu tenho. Pega moque, faz moque no meu pé. Vai não passar, Jogão. Eu fui minou, eu tenho mais na frente. Aqui eu fui. Fala direitinho, fica safe. Pediu o codizinho só o tempo de irar, caralho. Que isso, véi. Que isso? Aí, era o cara que você tava jogando, véi. O Granola? É. O Granolês. Hoje nós fizemos umas playzinhas boas, o Granola. Fizemos um winzinho. E é assim que ele tinha... Ah? Ah não, mas a gente vai lembrar, né? Ele morreu. A hora que ele cair, sem querer eu vou triplicar com a Moletov, Nemão. Mano, aqui... Nossa, aqui eu tô grande, véi. Aqui eu tenho tudo que eu precisava pra viver, véi. Com a Maricopa, eu vou jogar agora. Puta treta, meu marcado. Nossa, eu perdi meu kit, véi. Perdi, véi. Aí, troca. Aquele ali comeu o gás. Comeu. Eu já era, liga só. Ah, eu. Calma aí, que você tá só lá. Preciso de 8x? Não. Tem uma galinha lá dentro também, cuidado. Meu Deus. Ele tá na... Tem mais, tem mais. DHS. Maffei muito da esquerda, véi. Tô sem Colet. Vou dar Recu, então. Foi Revive ou... Já era? Que eu acho que é. Boa, foi Revive, tu vai lá e matei ele. Ele pegou amigo. Derrubei na HE. Boa, boa. Boa, boa. É isso, vamos embora. Aí, você tava falando? Fala que eu não resolvo. Porra, até que fim, meu Deus do céu. Eu tava quase ficando com sono já. Boa, faze. Fez a boa. É isso, pô. Temos vamos precisar aí, véi. Só contar comigo, tá ligado? De vez em quando, nós faz a boa. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Mano, tu podia... Favou! Falei, Fazi, falei. Falei, falei. Falei, falei. Não dá, mano. Acabei de gastar o último no meu capa, bebê. Cara, você nem pensa nos amigos, né? À esquerda, tem um cara aqui. Eu vou arregaçar ele. Toma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Caramba, aí tu mentiu pouco, viu? Doze tiros pra matar o cara. Esse jogo tá bom. Tá bom. Aí tu mentiu, foi pouco. O jogo tá pronto pro competitivo esse cara aqui. Mano, aqui eu não acabei de lutear ainda não, viu? Mano, os caras tão tudo ali embaixo, velho. Escapados, velho. No supermercado, velho. Tão nada. Tem uns caras aqui, que delícia. Vejo nada. Ai, tem cara aqui no segundo andar. Nossa, que eu me arrombei. Segundo andar. Relaxa, você vem pra cá, eu vou acabar com ele. Ele vai me neidar aqui. Ele é, eu dois HE. Cara, não tá safe, tá fácil. Ah, então. Aqui embaixo. Ele acertou essa ganha. Matei um deles aqui, ele vai ter que jogar pra mim. E outro. Pegou o da droga? Acabou, aqui acabou. Tá. Não tinha mais não? Eu já avancei pra cá. O de baixo, ele morreu já? O de baixo, esse cara aí. Ele no call daqui. Marcado tem, marcado tem, marcado tem. Sim. Marcado. Mano, aqui eu tô bem, tá? A gente tá muito bem aqui. Tô cravado na porta, se ele vinha. Comigo. Comigo, comigo, comigo. Ai, passa, passa, passa. Passa aí, velho. Dá uma pena, mano. Ah, velho. Vou ter que ir na minha frente aqui. Vou ler o cara. Mano. Cara, toda hora tem um cara perdido, velho. No final, mano. Eu tô tomando pra esse cara toda hora, velho. Não. Não deu tempo de reação pra ti, não. Eu tinha escutado ele, mas não deu tempo, não. Não, eu também fui olhar o chat, velho. Caralho, velho. Queria saber onde é que esse cara veio, velho. Era mesmo. Eu vou ir por falta de atenção, moço. Eu tô ligado no jogo aqui. Eu ainda tinha matado esse cara. Eu tinha chance. Foi falta de atenção. Foi falta de atenção, mano. Ai, Bet. Foi falta de atenção, eu sei. É mais difícil controlar a grossa ou a beril? Cara. Tá fácil. Pela, mano. Acho que a beril, velho. A beril é mais difícil que a grossa, mano. Tá vendo? Acho que a beril ali é mais difícil até porque a grossa tu controla ela sem nenhum... A tatima, né? Agora bota a beril ali também. Ela é mais difícil, eu acho. Né? É, é mais difícil mesmo. Agora a fama, eu vou falar pra você aí, bicho. Eu não consegui jogar com ela, não. Cara, a fama é roubada, velho. Tá louco. Ela é roubadíssima, velho. Ela não tem recuo nada, velho. Botar o competidor nela, então, nossa. Eu prefiro jogar com ela... Eu prefiro ela do que a... A P90. Mil vezes. Ah, agora não. Jogar com a... Eu gosto de jogar com a MK14 D.A.R. Nossa, é muito gostoso de jogar com ela D.A.R. Pela merda. Aí é. Mas só meu oizinho depois. Vou nem comer fruta, carboidrato. Guardar tudo amanhã pro churrasco. Chegar um churrasco amanhã. Nossa, vai ser falando de churrasco, churrasco, comida, comida também dando é fome, cara. Eu vou ter que fazer um pão com mortadela e queijo depois, velho. Churrasco vai ser dos grandes, não? Churrascaria. Ah, tá. Qual que é o nome da churrascaria que tu vai... Interessa não. É, é melhor não falar, meu irmão. Eu esqueci completamente, velho. Eu falei muito na inocência, velho. Muito, né? Bora ali, bora ali. Foi muito na inocência. Chega o Neto lá, de repente, não tem mesa não. Não, não tem mesa não, mano. Cancelaram tua mesa, Neto. Aí só dá no chat no outro dia. Ô, Neto, você não foi lá, velho. Mas não deu. Foi claro que tu leva a linguiça, né? Sai fora. Bora. Tu não leva, né? Eu vou aqui, eu vou aqui, eu vou aqui, eu vou aqui. Eu levo, eu levo, até entupi. Eu vou aqui, tá? Não vai onde seu coração... Ih, Neto. Mata, mata os caras. Onde, 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 pô? Na frente, na frente. Não, foi na casa do lado. Na mesma casa, na frente. Eu caí no telhado. Vai ter cara aí embaixo. Vai ter cara aí embaixo, velho. Tem eu só. Tem não. Não, não, não. Contigo tem cara aí embaixo. Se ele não correu, ele tá mais. Não, ele foi pro lado, Ufa. Ele foi covarde, ó? Uhum. Eu duvido. Tá, falta alguma coisa aí? Mano, pra mim falta tudo, tá ligado? Quer que eu dê uma dronadinha? Ou não precisa, velho? Uma boa. Uma boa, pô. Pega a mão pra nós aí, por favor. Faz uma pra Deus aí, ô, Bede. É, velho. Faz uma, faz uma, porque eu só tô indo pro céu. O cara caiu, tá no paraquedas, velho. Aí, aquela hora ali, eu fiquei instamoso. Eu falei, não é possível. Aqui, eu tô com o meu amigo, ele ainda tem um cavalcante. Já tem um cavalcante. São muitos anos na estrada. Ó, tem um cara caído ali, ó. No meu pingado, lá no muro. Finaliza, finaliza. E outro aqui, ó. Eu tenho um aqui na muretinha, ó. Bem no meu pingado. Se eu jogar uma granada, pega ele. Tá durinho ali, ó. Deitou. Deitou. Vem aqui, ó. Deitadinho. Levantou. Boa. Peguei aqui, velho. Tem um aqui em segundo andar. Um na garagem. Garagem, garagem. Aqui tem um, dá para finalizar, Neto? Atrás do carro, atrás do carro. Aqui dá para finalizar. Um de vida atrás do carro. Voltou da garagem, está atrás do carro. Um pulou atrás. Peguei o de trás. Foi o segundo andar. O segundo andar foi para trás. Ele está correndo. Não está mais ali. Eu vou olhar aqui. Espera aí. Caralho, meu marcado tem. Está aqui, ó. Nesse aqui, Neto. Ah, coitado. Ele morreu. Caralho, Bedi. Levou muito a sério o drone, velho. Levei a sério. Me perdi mesmo. Caralho, velho. Peguei o drone, velho. Não, 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 não. Mano, eu estou afim de jogar a aranjeia. Eu só vi esse mapa, velho. Puta que pariu. Viu que o cara me mata, velho. Andando, velho. Sério mesmo. Duvido que tu ganha. Caralho. Ah. Ainda duvido. Passei pelo cara já. Eu gostei. Valeu, valeu, NT, NT. Entendido. O cara passou por eu, velho. Vou tentar pegar um aranjelzinha, velho. É uma ara, né? Pelo amor de Deus. Mano, na moral, essa rotação aqui dessa semana não é tão legal, não, velho. Cai muito esse mapa aí. Destro, velho. É legalzinho esse lá, velho. Os outros para pegar. Os outros mais fácil lá. Dá para pegar e meter uma ranqueadinha. Tá maluco. Estranque patente, né? Ah, eu tô patente de boa. Dá para jogar. Bota aí, bota aí. Não sei. Dá para achar mais um, né? Dá para achar mais um? O... O Granolete tem patente? Tem, tem. Tem, tem patente. Ele tá jogando comigo. Qual é, Granolete? Jogar uma ranqueadinha, finalizar a live. Caralho, tá difícil de pôr o clã agora, hein, mano? Nove milhões, caralho. É louco, quando chegou perto para o Papo 14, falei que eternidade. Acho que tá dando dez dias. Tá chegando ali uns mil e pouco. Deve ter dado uns dez dias. Vamos ver qual foi o último dia que o pôr. O pôr dia 15? Dia 15? Dia 15 o pôr. Vai demorar. Vai demorar. Demorar dois meses. Só que o próximo embleminha é bonitinho até, né? Agora, agora eu vou mandar o Granolete Lob, né? Vou descontar, né? Agora, se puxar uma ganha sem querer, a culpa é do... É da HUD, do puxar ganha. Não é por querer, não. Qual o seu fone, né? É boas e o QC20, meu mano. Granolation. E aí, Granola? E aí, meus queridos? Entrei, vamos jogar uma ranked. Cara, eu não sei se eu tenho patente com o Bedin. Eu tava ouro 1, agora eu tô ouro 5, velho. Ah, não. É, e ouro dá e você se perde. Ah, e ouro 5 não dá mesmo. Sinto muito. Aí, você tomou muito agora. É, 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 é. Dá não, né? Mas confirma aí, pô. Mas confirma aí, pô. Tá ouro 5 mesmo, confirma aí. Claro, claro. Tô entrando. Mas já é uma mula, mano. Devia estar na conta das mulas, não é na inca. Ô, Neto, ô Neto, primeiramente, feliz aniversário, tudo de bom? Valeu, valeu. Valeu, valeu. Vou contar um segredinho aqui, né? Chama aí, Roberto. Eu tenho um amigo meu aqui, na queimada da minha cidade, se chama Rodrigo. Ele tem aquele Orial FPS, que ele tá na tag, né? Sim. Aí, ele é muito seu fã, cara. Mas é muito seu fã. Daí, teve um computador dele, deu ruim. E aí, ele ficou uns dias sem jogada. Aí, ele falou, Bedinho, loga na minha conta, joga no jogo, senão eu vou me escutar da tag. E hoje, Bedinho, fala de hoje. Aí, hoje, eu falei pro Grana Nova, falei assim, vamos usar o Rodrigo, vamos falar pra ele que o Neto chamou dois pra jogar uma playzinha ali, um squad. Rapaz, ele veio fazer ele quase que toda arrancada, velho. É, eu puxei ele, velho. Ele começou a gaguejar, né? Ele é muito seu fã, velho. Eu ia brincar com ele aí. A hora que você vê ele online, se você tiver... Ô, ele tem elo, tá? Ah, mas não tá um, não tá um. Ele não tá. Cadê? Quem é que tem ela aí, cara? Acima de... Vamos, vamos startar, aleatório? Fala que você starta, eu starto. Vai, 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 dá gol aí, vai. Será que fica junto? Vamos ver. Vai. Vai, conta aí que eu dou pronto. Vai, dá pronto, dá pronto. Foi. 3, 2, 1, já. Confia que dá certo. Entrou aqui, entrou. Entrou. Entrou isso aqui, ó. Acho que a primeira dá certo. Depois a galera começa a dar gol junto, aí, fodeu. Não. Eu acho... Olha lá, descerra, descerra, tá aí, ó. Aí, caraca. Seu sem elo. Agora vocês vão aí, vocês, tipo, aí. É. E deixa lá ganhar. Pode confiar, grana. Caramba, velho. Aquelas balas baludas agora. Fala isso daí. Não é tão fácil não te acontecer, velho. Eu, Pedinho, fizemos quantas vezes, né, Pedinho? É. É que pouca gente esse horário joga aleatório, tá ligado? É. Olha aí, Neto. Quem quer pra jogar muito no... Miseira daí... Não tinha patente pra nós treinar e aí não treinou nada e aí não tirou. Foda, mano. Aí, o cara... Mas eu não... Mas eu não aguento personalizar, não, pô. Meu PC é muito fraco, velho. 90 FPS. Mas na hora ali Deus abençoe, velho. Não é tanto assim, eu acho. Nada de bom. Então, trava pra caralho. Eu só queria ver os caras jogarem um monte de smoke no C, daí ia ficar triste. Olha, a placa de vídeo é guerreira, tá, velho? Não, eu sei, pô. É antiga, mas é boa. Qual a placa de vídeo aí? Daí 60, vocês dizem que o pé era o processador que disse que é o pior que foi inventado. Eu vi um cara falando uma live. 25 da nona. Por que o pior? É, literalmente ele é da nona. É, da nona. Porque o cara falou que é o pior, mano. Tipo, o jogo é mais processador, tá ligado? E qualquer dois, três caras que chegar perto, mais trava, velho. Ele não aguenta, tá ligado? E aí, vamos cair, ó. Não, vamos, vamos. Vamos cair direito, pô. Jogar na moral. Senão o mano aí não vai jogar. Obrigado, né? Vamos ver como é que tá. Vamos cair buxão, velho. Tá meio longinho. Vamos cair. Vamos cair aqui, ó. Cuidado aqui. Obrigado a todos os parabéns da história, tá muito bem. Pra isso, pai. Por que que você fica aderente de cá? Eu quero que esse esquivinho aqui mata muito caro. É, dois esquivinhos ou um? Tem, dois esquivinhos. Dois esquivinhos. Dois esquivinhos. Um trio e um duro. Vamos cair pra cá então, pra direita aqui, ó. Vamos cair pra direita aqui, ó. Domina a direita. Não tem arma. Não tem arma. Eu tô de 12, ó. Esse vrido foi onde? Foi ali? Ela acabou de cair no terminal ali, ó. Tem arma aqui, viu? Ó, pra cá caiu gente, tá? Meio marcada ali. Ó, cair num sonho. Bala verde aí. Alguém quer? Vi um cara passando... Eu tô pensando em pegar o munitor de treino de 60 hertz, mano. Caraca, ia ficar bala. Vale a pena não, velho. Vai dar muita diferença. Já jogou num treino de 60, né? Não, mano. Eu não sei, é muito caro. É 7 mil reais no investimento, né? Então, tipo assim... Caraca. Vai valer a pena. Era pro treino terminado, tá? Eu ganhei esse aqui que eu tenho da Zoe, que era 6 mil e pouco, né? Só que a mulher que tava na Zoe não tá mais, mas mandei mensagem. Ô, tá na Zoe? Tô não. Tá, não. Marcadinho. Tem cara aí, Bedinho? Aqui pra trás não. Tem terminal. Eu tô tentando achar esse trás aqui e pegar infra dele, mas não achei ele ainda não. E aí, galinhudo? O que que você acha? Aqui, acabei de achar ele. Acabei de achar ele. Aqui, ó. Mano, tem cara meu marcado. Meu marcado tem cara, galera. Cuidado aí, ô Bedinho. Derrudei. O cara do... O Bedinho pegou o peru. Que louco. Ele nunca erra. Eu tô olhando a costa, você puxa a costa, tá? Ó, vamos eliminar aqui. Tinha a cara aqui, ó. Tô aí, esquerda. Já vem aqui, ó. Deu aniversário, pior que é que eu peguei o arco de fúdio, galera. Foda. O muro, 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 muro. Esse jogo... Tá um de vida. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá querendo vida. Tá aqui, ó. Peguei na granada, hein. Peguei não. Costa, costa, guys. Costa tá aqui, ó. No meu pingado. Tô. Tô dei bala nele. Tô. Meu pingado tem um, tá? Verde. O do laranja foi, coachão? O da laranja é o Neto que pegou. O Neto... Foda, né, galera. O que eu entrei, ainda nem fiz aniversário, já fica pedindo as coisas só. Foda, né, foda. A hora que a gente vê quem é aqui, hein. O medo desse cara pegar aquele prédio lá, hein. Ai, ele tá da laranja, esse cara. Já vejo, já vejo. Meu marcado. Tá no amarelo. Vamos matar esse cara aí. Vai, vai, vai. Segundo andar, ele. É, tá no meu marcado. Ele passou pra direita. Até vou matar ele. Tem cara na nossa esquerda, tá? É, eu escutei cara aqui também comigo. Eu tô voltando. Ele subiu de cima lá, né? Pera, tá a situação aí também. É, primeiro andar. Pegou o Bazuca, cuidado. Pegou o Bazuca. Nossa. Ele vai dar cara, ele vai querer... Nossa, ele vai subir no último andar pra querer fazer o Bazuca em mim, mano. Já, já tô cuidando aqui. Mira nele, mira nele, mira nele, mira nele. Pera, tô mirando. Derrubei lá em cima. Pô, 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 lá em cima. Nossa, me caí em meio, bateu na árvore. Meu Deus, velho. Junto. Os caras tão puxando aqui, tá? Pronto. Junto é calma. Peça é mole, velho. Acabou aí? Tava de Bazuca, meu. Tem um embaixo de mim, tá? Embaixo de ti tem cara? Sim. Tá. Dá uma olhadinha. Eu vou fazer uma smoke bait aqui do lado. Nossa, você tá muito bem aí, irmão. Tu nem precisa sair daí, velho. Pega os caras tudo de cima. É, tá ficando quietinho. Fica quietinho aí que você vai matar os caras. Vou pegar pela direita aqui, meu. Mano, eu vou pegar essa Bazuca e vou jogar de Bazuca e 12. Olha o doente da forma. Tá nesse prédio aqui, tá? Tá embaixo de mim. Um só. É. Eu marcado é vuncado, eu marcado é vuncado. Pegou outro? Chegou outro, chegou outro. Lá naquela casinha branca. Primeiro pixel aqui, ó. Derrubei lá atrás. O que é isso, cara? Não tô entendendo isso aqui não, velho. Biel, cadê meu presente? Biel, caralho. Ah, olha. Ah, tu é maluco, cara. Tu é maluco, pá. Perda, perda. Perdi, perdi. Perdi. 20 gozis. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Valeu, valeu, Tadio, valeu, Inácio, todo mundo aí. Então. Perdi uns caras que tu pegou, cadê? Pra olhar. Tá aqui, ó. Tem aquele do caminhão e tem esse aqui, ó. Valeu, Líbia. Mano, eu vou lutear os meus inimigos que eu matei, velho. Foi só um. Vambora, vambora, seus alux. Vamos, vamos. Vambora, 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 vambora. 6x, alguém quer? Pega, velho. Não, eu tô... Eu quero, eu quero, eu quero. Tô sem 6x. Eu quero um punho, ó. Mas chega. Se alguém achar a bundinha, dá pra mim. Eles vão ter que pegar esse. Acelera. Como é, como é, velho. Eles vão ter que pegar esse carro, né? Não tá? Não adiantado levar, velho. Vou pegar um. Não me dê se acelera aí jogar. Dá muita diferença de um 4x4 pra 240? Cara, dá um pouquinho, mano. Quem joga sabe que dá um pouquinho. Dá. 360, não sei, velho. Tem um amigo meu que ele é médico. Ele tem um 360. Falou que é muito bom, velho. Ele é médico? Médico. Ah, tá. É o Vini. Ah, sim. Eu não conheço o Vini, eu não conheço o Vini. É o Vini MTZ, eu acho. MZT, alguma coisa assim. Já foi conhecido. O que ele jogou com nós, é? É aquele? É aquele que jogou com nós, pô. Isso, é esse mesmo. É esse mesmo. Que nós ia fechar lá. Mas o João, eu, você, o João e ele. Não, não é porque é em queda, viu? Não, mas vamos dar bala. Vamos jogar somada. Fiquei esquecido, viu? Pois é, mas vamos pegar uns campaldi ali, pegar borra. Isso. Ah, esquerda, esquerda, não aberto. Esse cara tem o marcado? Aham, não é marcado já, tá bom. Tem algum, esse cara? Tem um guarda ali, ó. Bate aqui no canto, bate aqui no canto. É tudo. É bom rilar, ó, BG. Pô, perdão. Vou tirar, vou tirar, vai grana. Avança aí, avança aí, avança aí, avança aí. Tô sem cura. Já vai logo lá, viu? Tô indo, tô indo. É, tô sem... Tô tendo no andar. Vai cura aqui, vai cura aqui, por cá. Tô indo. Aqui dentro, aqui dentro, aqui, ó. Propeu aqui, ó. Três kits pra você. Tem cara aí, qualquer homem? Tem. Tem, tem um por aqui, mano. Vai tá aqui dentro, aqui, ó. Ele não tava lá embaixo? Vocês ligaram lá embaixo ou não? Não, lá embaixo não. Tem um cara aqui, galera. É pra ter um cara aqui, pô. Será que ele tá dentro do banheirinho ali? Não, não é, seu poço, o outro. Não, aqui não tem ninguém. Não tem ninguém. Valeu, Rodrigo. Ó, cara, chegando quase. Vai ficar. Aqui, aqui. Muito. Aqui, aqui em mim, aqui. Ah, coça, mano. Ah, coça que o cara apareceu do Neida, velho. Aqui, ó. Marcado no muro. Pegou ele, faz. Eu mato, mato, não dá cara. Boa, GG. Caraca, de onde os caras saíram, velho? Ah, ele saiu de baixo das lajotas, certeza, velho. Caralho, do nada. Do Neida, do Neida. Do Neida. Do Neida. O cara apareceu uma mandioca, velho. Ah, não, 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 não. O cara apareceu uma mandioca, velho. Brotou. Oi, repara o meu colete aqui, por favor. Vamos reparar, peraí. Vem cá, vem cá, vem cá. Deixa eu reparar. Não, não, não. Brincadão, brincadão, brincadão. Não, não. Você tá... Ah, é. Rapaz, eu lembro a época que a gente tava jogando o QGB, aí ele gradar, pegar mestre. Aí o Fá metia uma. Não, peraí, peraí, peraí. Vou fazer uma aqui, vou fazer uma aqui. Aí ele se matava, velho. Deu uma hora que ele der os cliques do ele, peraí. Não, se grifou assim, não, Fá. Vamos dar um tempo, vamos dar um tempo. Oh, vou dar um... Ah, não vai dar um tempo. Vocês que tiraram? Não. Foi, foi, foi. Quem tá silenciado é o Fá, velho. Não funcionou nada. Aí, foi ele que ative. Mano, vamos pegar a info do maldropping. Vamos pegar... Ó, o cara é marcado, marcado. Eu já chamei o drop, pô. Tá. Dei a KS nele, dei duas. Caralho, gostei desse time. Já veio as moca aqui, gostei. É, eu já joguei ali. Eu vi a hora que você começou a tomar dano. Vou nocar esse cara agora. Pior gola com o Neto, lá, Granal. Tô aqui, já. Cara, tomou peito, tomou duas, tomou três. Vamos tomar a direita aqui, Neto. Ah, a direita é demais difícil tomar lá no morro. Muito longe, quando a gente recua. Tomou o HS lá também, já. Ah, tô na negativa aqui, tá, Neto. O cara lá atrás. Tomou três ali. Pegaram o carro lá. Agora a gente... Vamos recuar um pouco, porque a gente chamou muita atenção. Vai querer algum time colar em a gente, atirando. Recua um pouquinho, recua um pouquinho. Depois a gente briga de novo, tentando lá com esse cara aí. Vou pegar o drop também. Onde, Beninho? Tu é o nosso elemento surpresa, era, né? Era, era, era. Tomou o HS lá. Eu tive que recuperar. Também posso aqui, ó. Consegue pegar o carro e buscar alguém? Calma aí, calma aí. Peguei lá, peguei lá, grana. Não, não, tô indo, tô indo. Agora, agora tô safe. Agora tô safe. Cuida que tu vai estar mais de longe, pô. Não, não, tô safe. Relaxa. Ó, caiu o drop ali, viu? Onde? Não aberto aqui, ó. O que foi de bom, hein? Ah, essa arma aqui, né, velho? Já acabou. Já acabou a ranqueada. Já acabou pros Guga. Mano, não perde esse carro, não. Aqui tem carro, aqui embaixo tem carro, lembra? Fica lá, jogaram pra baixo, hein, galera. Aqui no jogador do morro, ali, velho. Então, vamos puxar já? Mano, vamos, vamos, hein. Todo mundo com carro? Eu tenho meu carro. Nossa, o carro tá com a roda furada aqui. Pega. Tem outra que não furou, né? Tem outra que não furou. Tem outra que não furou, né? Eu tô onde? A furada também. Mano, vamos jogar pro lado da... Vamos atravessar e vamos pegar esse morro aqui. A gente limpa as costas aqui, ó. Tem um beijinho pra descer. Não, jamais. Ó, tem cara passando agora. Tem cara passando agora. Nossa, a direita? Passa a direita. Aqui eu vou atrás, aqui eu vou atrás. Vou trecar esses caras, velho. Boa gente, boa gente. Parou o campão, João? Não, cagão do caralho esses caras, velho. Pararam ali, ó. Pararam ali, velho. Tem cara do meu mark, tá? Tem cara do meu mark. Vamos puxar no chão? Mira pra mim, mira pra mim, mira pra mim. Não, não. Um puxa com o carro, um fui esquerda, confia. Um puxa com o carro, um fui esquerda. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu tô querendo. Pega o morro em cima deles, tá ligado? Pode ir dois caras. Ô, os caras foram pra lá, tá, Neto? Vai, 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 que eu tô aqui com o almofado no mato. Derrubei um. Boa. Aqui dentro. Tem um no muro aqui, ó, no meu pingado. Vai querer entrar. Tá, eu vou tomar costa aqui. Tô tomando de longe. Tô meio costa. Não, tô mirando. Pegue outro aqui. Tô meio costa. Pegue outro. Roda no kit. Outro comigo, outro comigo, outro comigo. Pega, 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 pega. Ó, boa, boa. Boa, gente. Ai, se, galera. Essa arma, essa arma rasga muito, velho. Ela rasga demais. Bicho, não entenderam nada. Não entendeu nada. Vem em cima do morro, tá? Aqui, ó. Tô vendo eles aqui. Cara, agora eu fiquei descento no morro ali, Neto. Tem outro time lá no capote do lado, tá ligado? Hum. Derrubei lá no meu pingado. Ai, caiu. Eu vou no meu pingado. Vai lá, vai lá, vai no verdinho. Nunca duvidei, pá. Da sua salvação. Lá no meu pingado verde eu derrubei. Mas tem três lá, eu acho que é. Três. Não, quem pula? Tirou em mim. O cara me acerta um tiro desde o deslame por aqui. O do out vai ficar da hora, velho. Tem dois carros aqui, tá? Os caras que bateram aqui. Então, isso tá full. Esse cara tá mais close, não tá não, Fá? Não, não, não. Ele tá, acho que aqui, ó. Pegar em cima do morro pra olhar onde ele tá. Tá no três, ele. Eu acho que sim. Não, ele tá no três, não, pô. Não, não, não. Ele tá mais pra cima. Eu vou pegar o cara que tem que... Então, peraí, peraí, peraí. Achei ele, vou knockar ele, vou knockar ele. Ele vai dar mole que eu knockar ele. Ah, ele furou meu pneu, furou o pneu. Para pra atirar, vai, Bobão, para. Aí, vai, vai. Olha só, o cara tá. Cadê ele? Ah, ele tá marcado. Três caras lá, galera. Tô vendo. Parou. É, três caras. Não, dá pra jogar a negativa deles. Vem cá, vem cá, vem cá. Deixa eu dirigir, grana. Vamos jogar a negativa desses caras aqui. Vamos matar esse cara do Campad aí, galera. Prepara aí, beleza? Tamo subindo aí, o cara. Eu quero que vocês batam o poço. Ajuda nós aí, mano. Ajuda nós. Tomei capa, tira. Tira. Espalha, 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 espalha. Tem uma pedra. Nossa, cair na boca. Trocada alta. Dá pra curar? Dá, né? Vamos aí. Tem que deslocar, né? Tá puxando, tá puxando aqui, pá. Resolve, né? Resolve, né? Resolve, né? Resolve. Tava não, viu, velho? Tava não, velho. Já ajudei, galera. Você consegue ajudar, não? Aqui já? Já estou morto. Já está morto. Quer pegar o carro, né? Tem gente chegando no costa. Matar esses caras aqui, pô. É 2x2, pô. Aí, né? Tem mais tarde doido de fora dele. Acho que tem outro timinho aí. É, do morro que pegou o carro. É, nos dois pontos tem cara. Pôs direito aqui, pôs direito aqui. Estou indo pelo smoke, ninguém. Marcado vai ter um cara, vai ter... Marcado vai ter um cara. Joguei um. Joguei uma granada. Joguei mais uma. Vou finalizar o teu ali. Mano, ele estava ali dentro, viu? Talvez esteja ali, velho. O cara estava correndo lá. Ele estava no machado. Estava lá mesmo. Já tomei a bala dele. Vou bala já. Vê que eu vou bangar. Estou rilando. Tá, eu banguei uma. Fui. Banguei duas. Peguei. Boa, Bidinho. Boa. Boa, gente. Bora. Let's go. Colete. Acho que a dele para. Vamos dar uma aproveitada aí para limpar uns molecos aí, velho. Para a gente não ficar muito... Bora. Ficar muito 2x4, tá ligado? Tentar evitar um 2x4 no final. Vamos aqui, ó. Sim, tomei bala da... Da direita, tá? Vê, eu vi. Essa abre marcada, Bidinho, que estava. Marcada tem um, Bidinho. Nossa, eu vi o granado meio pé. Tá meio rilando. Tô comando costa. Tem um. Peguei dois, peguei, peguei os dois. Nossa, perto que eu joguei ainda, hein, velho. Puta, que pariu. Jogo. 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 Cara, tem granada, velho. O neto, esse aqui atrás era um só? Dois. Apaguei os dois, mano. Mas ainda na árvore. Eu vi, eu vi. Nossa senhora. Esse aí ficou triste, tá? Esse aí, ele entrou em pano. Nossa senhora, velho. Que granadinha perfeita que esse cara tomou. Eu acho que é 4x1, tá? Ah, não. É não. É não. Que bom. Deixou o cara jogar contigo, hein. Boa, moleque. Sua esquerda não aberto, sua esquerda não aberto, sua esquerda não aberto. Direito, ali perto da pedra. Mais pra cima, mais pra cima. Aí, ó. Ele tava chegando nessa pedra. Tinha que nocar o cara da pedra, jogar pra cima dele e pegar os dois da direita, né? Cara, eu acho que tu consegue ir pro esquerda e pegar o drop ainda, tá? Tô arriscado. Muito arriscado, mas é uma boa. Aaaaaaah! Tô invisível, vivendo perigosamente. Tô invisível. Desliga o frame, motor. Tô invisível. Tô invisível. E eu acho que os caras nem pegaram o drop aí, véi. Pegaram. Tinha um carinha que tava voltando na hora que eu falei pro Neto ali. É, o cara que foi pra pedra, eu acho que ele pegou, véi. Pegou, pô. A filha da mãe, pai. Tu me fudou. Puta que pariu. Mas olha as caixinhas tudo, pô. Deve ter um K3 aí, véi. Confia na caixa aqui, véi. Confia. 2, 3, legal. Ó, outro drop na tua frente. Outro drop na tua frente. Outro drop na tua frente. Na esquerda. Aí, eu joguei, tá? Pegaram não, aqui. Aqui, ó. Joguei. Eu confio, tá, não? Também. Nossa, agora eu ziquei, véi. Tchau, tchau. Obrigado. Tem um na... é. Aqui está a col... Mentira, a P90, velho. Ah, P90, velho. Ah, era ela, velho. Que merda, velho. Era ela. O Neto estava com 11 kills já, velho. Caraca, amassou, velho. Porra, ia matar esses três que ela até fazer 15 kills, velho. Fenojenta rasgou, velho. Fela. Jogamos os finos dos finos. Fenojentazinha, velho. Caralho, eu fiz só isso de ponto, velho. 38, velho. Eu fiz pouco também. Cara, eu dei 1.600 de dano. Contagem? Vai mais uma? Bora. Contei. Vou dar play e vou pegar água. 3, 2, 1, já. Tá contando. Cara, se eu não morro naquela granada... Aquele carinha costa ali, o cara acerta a granada em mim ali... Nossa! Aí estava grande, hein? ... Então... 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 ... ... Obrigado. 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 Entrou? É puro lucro. Entrou? Entrou. Quando ela chega lá o gerente já fica, já abre o sorriso. Opa! Chegou! Não deu agora agora não lá. Caiu um grande jeba 25 centímetros. Nossa é que acabou o granolete! Também porra, ouro? Quem é ouro hoje em dia vai tomar no anel o granolete porra. Caraca, velho. O Norave agora está chorando na cama dele. Meio humilhando ao vivo. Que isso granolete. É tão sensível assim Só por dentro Te mostrei a unha pra vocês, galera Minha unha é da Barbie, que eu vou assistir o filme da Barbie Eu fiz a minha unha da Barbie Tem que ver o outro, o Open, não sei o que O Open Heart Inder E aí, Grande Jeba Que isso, cara Alô Tudo bom? Melhor agora Você me conhece? Não, mas gostaria Aí, agora ele ganhou seu coração Cola Cola aí, então Ô, Grande Jeba Calma, pai Você conhece o Netenho, Grande Jeba? Só conheço o quê? Conhece o Netenho? Conheço, conheço o Netenho Joga muito ele Ah No Corinthians Joga muito no Corinthians Mano, o modo stream é foda, né, velho? Tô falando com o cara ali Tipo, o cara nem sabe o que é o outro, velho É, o mais máximo O pecadinho, o pecadinho é foda, hein? A gente vai cair pecado Se tiver muito cara no ringue Relaxa A gente vai pros prédios aqui, tá ligado? Vambora Meu time eu tô levando... Meu time eu tô levando o Power Grid Demorou Pera aí, não, hein? Bora Nunca duvidei de ser O cabelo é mais bonito, tá, né? Ó, bonito Mas, gente, já falei pro Neto O que vocês acham? Se o Neto deixasse o cabelo crescer assim, ó Aí a gente joga assim Faz um coque samurai aqui, ó Ó, imagina um coque samurai aqui, ó Caralho, Neto, na moral Ia ficar da hora, ia ficar da hora Ia ficar da hora, ia ficar da hora mesmo Neto, tem o cabeludo Cara, aí, galera Nossa Senhora Mas, vamos ringue, vamos ringue, vamos ringue Tão indo ringue, tem indo ringue Tão o cara aqui nesses prédios aqui, ó Nesses casinhos aqui no canto, ó Beleza, tá Caiu o Cassino Cassino e Vitão Caiu o Cassino Tem Vitão em Cassino Que eu já peguei uma 12 já Tô indo pra aí Não, relaxa Esse cara não puxa Não tem nem por que puxar Tá com mira longa? Tô de 6, mano Tem 8 aí pra trocar pra vocês Não, tem pra ser uma 6 Eu noco um ali já Noco amigo Vamos cercar esses caras aí Alguém fecha comigo pela esquerda aqui Tem 2 Cassino e 3 Vitão E tem alguns no meio aí A pessoa chega em vocês aí, mano Wait aí, vocês estão aí no ginásio? Acabou o jogo aqui, não tá descendo ali pro Cassino Bora lá, bora lá, bora lá Mano, muta... É foda aqui Deixa eu mutar vocês aqui, calma aí Eu, eu mutei e vou pra vocês no game, Miguel Eu também já mutei já Mano, o Granola podia dar cola do time dele pra nós, né velho? Pra não matar o time dele, né? Vou dar, vou dar, vou dar Não, 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 sai com essa porra aí Eu tô zoando, Granola, calma Cuidado, galera, não leva muito a seta Que zoeira, pô, esse bagulho não pode ir pro time, Miguel Pegado no game, você deixou matar vocês três Vamos aproveitar, vamos aproveitar Vamos dominar esse Cassino aqui Que é esse cara que estão trocando lá atrás Do lado do peradão Mano, ele tinha 2 Cassino, viu? Ah, eu tô jogando no ginásio aqui Eu tô indo por fora aqui, vou colar a esquerda Aqui eu vou matar um boneco, tá? Eu tô confiando esse cara aqui, ó Nossa, acabou um crime, tá? Tem um, tem mais cara aqui, ó, meu marcado Meu marcado é um time Eu tô no muro teu, né? Nessa casa aqui entrou, essa casa aqui, ó Casa, entrou na primeira casa Eu peguei o Vitão, viu? Alguém quase que me ligue no muro aqui Fazer uma smoke lá pra lá Vai mirando, vai mirando que ele vai dar cara a janela, eu acho Tô mirando, tô mirando Tô mirando aqui também Derrubei aqui, ó Atrás ali Tá ganhando, tá ganhando Ih, errei a banca Tá lá Tá atrás da muretinha aqui Nossa, o cara tava duro aqui, ó Pra ver ele, né? Só vem Esse daqui, galera É quantos caras aí? Os caras aí? Hum Cala, aqui eu mato ele Eu mato ele Ele é meu, pá Aqui eu mato ele, ó Porra, B, D, C Eu não escutei ele, você acredita? Tá ligado, mas ia falar pra tu não entrar, tá ligado? Foi mal, foi mal Eu que... Ah, eu queria valorizar só, tá ligado? Tipo... Sim, sim, sim Porque eu nem fui porque, mano É, eu queria esperar todo mundo porque, mano A gente cansa de morrer pra um cara assim sempre, velho Um cara de doze aqui, escondido Um cara de doze ali, tá ligado? Aí eu já fico até meio pé atrás Aí eu não consegui dar repique também Mano, sabe? Valeu Eu que vacilei, poderia ter esperado alufar mesmo Chegar mais perto É, eu tava de bazooka, irmão Aqui era eu e ele juntos Mesmo, mesmo spray Aí então, o sofá chega de bazooka aí, ó Amor Tem um pouco de bala verde aí, eu venho Aqui Hum, não Valeu, Floriança, tamo junto Valeu aí, Floriança, tamo junto Valeu, Lincoln Carai, que susto, velho Que torre, velho Tirou uma foto aí Minha primeira foto dos 33 anos Claro Cadê? Passa pra galera Pô, mas aí você não avisou, né, mano? Ah, mas é claro, eu vou pegar de pra mim mesmo Acharam o paraquedas aí? Não Tirou um silenciador, velho Vamo pegar o carro respawn Terenciador aí que tirou uma feria grandão Tem gente aí? Tem, tem Não, não Não tô aparecendo não Acabou a foto, queimou a foto Veio aí Vamo pegar o carro, vamo embora Eu vou pegar o respawn Dirigir Eu dirigir, eu dirigir Não vou pegar o carro Ué, não revelou não, mano Não é aquela da Nolote que revelou na hora? É É Da hora, hein Eu tenho que comprar uma dessa Vai pegar o carro Ou é, porra, desgraça, velho Faz carro aí Faz carro aí Faz carro aí Amigo, se fosse você, vinha comigo, viu? Um amigo vai te levar pra morte Tá suave, não dá nada não Tá com uma arma aqui que parece uma G-Force aqui Relaxa, tu vai se divertir com esse meu amigo aí, meu Deus é louco Tá suave Ele só não é bom no carro na direita, não seria, viu? Tá perdendo pra mim Normal Aqui é o Brian Droga, é o Brian Droga, é o Brian Você deu um pulo ali, subi Aí eu caí em pé ainda, irmão Olha, tem uma pedra no meio da pista Tira na direita Esse gapão aqui, será? Tem cara de ser Uma mágoa ali, rapidão Oi? Meu marcado tem uma moto, meu marcado tem um cara de moto, tá galera? Nossa, esse aqui eu me arrumbei Masquei um já Masquei dois Uma família aqui, mano Pega o carro pra o carro e... Vamos posicionar pra matar esses caras das costas Bora, bora, bora Posicionar pra matar eles no morro, galera Só acho que esses caras são ruins, mano Já tem um close, já tem um close aqui Já tem um close aqui Já tem um close aqui, ó UmThey Dois 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 Nossa, é muito time esse jogo né, galera, que eu dei o valsh Eu ia pegar o telhado e o cara apareceu Um cara não aberto, na marcação ali do amigo Um cara caído no arcado, viu? Caralho Falha Caramba, que time, véi Que time mesmo Timezinho né, mano Que foi? Que o que eu ganhei eu perdi um pouco mais ainda Que foi? Que foi? Ai, cara, meu Cadê essa gata? Cadê essa gata? Cadê a outra? Ah Nossa, porque a cara dela tá assim Sei lá Essa aqui vai ficar melhor Ó a sua É clarinha, né? Ficou legal, ó Ficou legal, ó Ficou legal, mano Ficou legal Uou, uou Didi, galera 2 da manhã É isso, é isso Descansar meu nível Tito, valeu aí Pelas playtons né Projeto Chatizão Voltamos só no sábado ou domingo, tá chatizão DJ não vai ter like Aproveitar um pouco aí O mando vai colar aí A gente vai dar umas rolê Então obrigado aí todo mundo que acompanhou Obrigado todo mundo ficou até o final Obrigado todo mundo que desejou um feliz aniversário aí Tamo junto Durmam bem, fiquem com Deus E até a próxima live aí Desculpa qualquer coisa Espero que vocês tenham gostado Valeu, galera É nóis Falou E fui Falou, falou, falou